Caraca, vai sair, amiga. Cara, eu não sei. Esse programa não vai ser cancelado. Sinceramente, ele já tem sido cancelado pela tecnologia. Enimigas da tecnologia desde sempre. Mercúrio está retrógrado? Não sabemos. Planeta Terra é retrógrado. Ai, gente, sério. Mas eu quero dizer uma coisa, eu estou muito feliz. Ai, socorro! Cara, sério. A gente fala que voltar para o YouTube é difícil, porque é difícil mesmo. É difícil, vou falar. Com o celular, não dá travando. Só para vocês entenderem o que está acontecendo, é que assim, a gente já tentou 400 mil vezes gravar esse programa. Trava, para de funcionar, cai. Se travar e parar, está tudo certo. Aí vai voltar e a gente vai continuar aqui. Está tudo certo, é isso. Se travar, gente, é isso. Até começar a funcionar, vai que... A gente vai falar de uns temas aqui que já está rolando o negócio do tema, né? Porque os fios já foram tudo... É, já desligaram os fios aí. Socorro, amiga, sério. Ai, obrigada. Eu não acredito que chegou esse momento de a gente falar sobre esse tema tão importante, né? Não foi à toa, mas a gente nem se apresentou, né? Se apresenta, então. Tá, começa, vai. Eu sou a Alexandra Gurgel. Eu sou a Betta Boixá. Eu sou o Carvela. E você é o quê? Aceita! Ó, está sendo muito difícil não olhar para a câmera, né? São quase oito anos olhando para a câmera. Então, assim, é tipo assim, sai câmera. Mas a gente vai olhar às vezes, tá? Perdoa a gente. Não, tudo bem, gente. A questão... A gente está voltando para o YouTube com a mania de... De sentar na frente da câmera e gravar. Sim, com certeza, gente. A gente estava muito acostumado a isso. E a gente ficou pensando, como a gente consegue voltar para o YouTube e fazer uma coisa maneira... De uma maneira revolucionária, né? Revolucionária. Aí a gente pensou num formato que quase ninguém fez. É. Quase ninguém fez. Ah, não. Mas ninguém fez o nosso. A gente está inventando a roda aqui nesse momento, vocês sabem, né? E outra. A gente vai falar dos nossos cancelamentos, dos nossos memes. A gente vai se expor, vai ser muito vulnerável aqui. Meu amor, ninguém fez isso por nós ainda. Aliás, falaram muita gente. Mas não a gente falando e comentando as piores besteiras e merdas que aconteceram com a gente. Isso a internet não tem. E você está preparada, amor? Será que é isso que a gente quer para a nossa vida? Eu acho que sim. Eu estava com muita saudade de fazer vídeos longos. Conversar. Ah, eu também. Estava com saudade de fazer vídeos longos? Eu estava, gente. Eu gosto de assistir vídeo longos, fazer. E vai ser uma coisa muito louca, que a gente vai chegar em casa aqui depois da gravação e vai assistir. Vai assistir a gente. O primeiro episódio para saber os pontos de melhoria para o próximo. Vamos explicar o nome do nosso programa para a gente começar a seguir? Porque eu acho que é legal explicar, né? Aceita. O que é aceita, gente? É aceita. Aceita é porque a gente é tudo filho de satanás. Mentira. É porque... Já falam que a gente é uma seita mesmo, entendeu? E eu acho que assim, o primeiro episódio basicamente já é a explicação do nome do programa. Porque a gente já é cancelado, a gente já é zoado. Falam que a gente tá feliz, sorrindo. Sorrindo. Entendeu? A gente fala que autoestima é uma coisa super fácil. A gente nunca falou isso, né? Nunca. Nunca falou. Mas as pessoas gostam de falar que a gente criou uma seita do amor próprio, achando a presbítera, né? Do amor próprio e da aceitação. Então já que a gente já é cancelado, já que a gente já fala um monte de coisa da gente, a gente resolveu o quê? Deitar na cama. Da fama! Isso. Da fama. É sobre isso. Esse momento chegou e é muito confortável deitar nessa cama hoje, né? É isso. É de mola ensacada, né? É de mola ensacada. É de mola ensacada, referência de 30 a mais, né? Eu descobri que era um colchão de mola ensacada quando eu tive que comprar um colchão. Pô, super king size, né? Tá, agora vamos falar o seguinte. A gente vai começar a ver os cancelamentos. A nossa equipe produziu esse roteiro e tem várias surpresas pra gente. Porque eu acho que se a gente visse antes também, ele ia perder um pouco a graça, né? Sim, mas a gente tem que falar do que é o cancelamento antes, né? Porque assim, a gente já foi... Na verdade, o roteiro, eu acho que ele tem cancelamentos. E memes. Eu acho que cancelamento e meme não é exatamente a mesma coisa. Tá. Mas assim, meme é quando as pessoas gostam de fazer a gente passar de ridículo, que a gente já faz sozinha, né? Mas as pessoas gostam. E o cancelamento é uma coisa que discordam da gente, que muitas vezes é um cancelamento justo e outras vezes não. E às vezes tem cancelamento que vira meme. Meme que vira cancelamento. A primeira vez que eu virei um meme, eu achei que eu tava sendo cancelada. Então eu acho que tem uma linha tênue. Tipo assim, a primeira... Todas as vezes que eu... Muita coisa que a gente vai falar aqui, que eu tenho certeza que a gente vai falar, coisas que são engraçadas hoje, não foram engraçadas pra mim na época, tá ligado? Foi bem assim, horrível. Mas principalmente coisas que aconteceram na pandemia, né? Que eu não tava saindo de casa. Tipo assim, eu botava o celular na gaveta e não acontecia mais nada, sabe? Ao meu redor não tava acontecendo nada. Então eu acho que eu nunca vivi um cancelamento que foi pra vida real, tá ligado? Memes, sim. Eu amo ter um meme no Twitter que é assim, o que mais me alivia é saber que quando eu saio do Twitter essa discussão não existe. É exatamente isso. 99% das coisas da internet são basicamente de coisas que só existem na internet, né? Só existe na internet. Só existe na internet. E é difícil a gente se ligar nisso, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre falo e penso muito pra mim é que eu não faço conteúdo pra todo mundo. Eu faço conteúdo pras pessoas que gostam de mim, que gostam do meu conteúdo, que acham que faz sentido. E que muitas pessoas, assim, pode ser que olhem uma coisa que eu falo e falam assim, nossa, é muito complexo. E a outra pode falar, nossa, é muito idiota isso. A gente tá falando isso. Olha, ainda mais a gente que fazia coisa, fazia, ainda faz coisa de militância, você falar, tipo assim, ai, você dá um conceito e a pessoa fala, não, mas olha só, no simpósio de 2025... Faltou um pedacinho aí. Tá, meu amor, mas não é esse o objetivo do nosso conteúdo aqui. Então, assim, acho que eu tento sempre pensar nesse negócio de o meu conteúdo não é pra todo mundo. E muitas vezes eu acho que os memes, os cancelamentos, etc., vem muito desse público que não é o seu público que tá ali pra te seguir, sabe? Sim. Tipo, uma pessoa que olha um vídeo seu e fala assim, cara, isso aqui é ridículo, achando essa fala um monte de baboseira. O Caio só posta a mesma coisa cinco milhões de vezes. Talvez é só porque esse conteúdo não seja pra você. E tá tudo bem. A internet não gira em torno do seu umbigo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você acha que a gente, como criador de conteúdo, e a gente sempre se agarra naquele único ou dois, três comentários negativos? Sabe que a gente faz isso na vida, né, eu acho. É porque eu acho que muitas decisões, assim, que eu tomei foram baseadas nesses comentários. Tem 300 comentários positivos e um comentário negativo e isso me dói pessoalmente. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi a me distanciar um pouco disso. O que você acha sobre isso, amor? Cara, sei lá, eu acho que eu já tive fases e fases de como lidar com isso, sabe? Porque tinha vezes onde eu ignorava 100%, tinha vezes que eu ficava muito mal. E aquilo, né, tipo, ai, pode ser que você pode ignorar aquilo 400 vezes, só que chega uma hora, num dia que você não tá bem, aquilo ali te machuca. É. Então, assim, no início, falar do meu trabalho e falar da minha aparência me machucava, mas nem tanto. Acho que foi bem rápido que eu comecei lidar fácil com xingarem minha aparência, sabe? Porque a primeira vez que eu estou olhando na internet já foi uma chuva de sorume. Mas eu acho que recentemente, depois da minha transição, começou a me machucar mais falarem sobre esse assunto, da minha aparência, de, ah, porque eu sou o polo de peruca. Nossa Senhora. O polo de maquiagem. Ai, e agora, o que eu gosto do hate é porque ele é muito criativo, né? Porque eu não aguento mais receber o, ah, eu não tenho meu advogado, então não posso comentar. Ou esse assunto é muito pesado. Esse assunto é muito pesado. Gente, seja criativo, pelo menos pra eu dar uma risada. Quando eu estiver sentada no vaso, sete horas da manhã, entendeu? Fazendo o meu banho de beleza, pelo menos uma risada eu tenho que dar, entendeu? Porque é 15 vezes a mesma coisa. Às vezes eu olho no meu Instagram e abro, quando alguma coisa estoura, tipo esses posts recentes que a gente fez de maquiagem. Mas a gente fez um post que é o Caio me maquiando. E aí, qual é a graça? A graça é que eu estou assim, ó, parecendo um sapo boi. E aí, eu estou praticamente fazendo uma cara de cu, entendeu? Eu estou fazendo essa cara de cu de propósito. De propósito. E aí, por quê? Para as pessoas comentarem. E as pessoas comentam, né? O que eu acho... Ai, horrorosa. O que eu acho engraçado desse vídeo é que as pessoas, elas comentam assim, nossa, está gastando muita maquiagem nessa cara toda. Gente, temos aqui... Cinco galões de base. Cinco galões de base. Está gastando uma tinta inteira, um galão de suvinil na cara. E olha, a gente tem pra repor, né amor? Se for cinco, vai ser dez, vai ser quinze, vai ser trinta. Mas às vezes eu acho que a pessoa só quer ser desagradável mesmo. Mas é isso, se bate num dia errado, a gente realmente fica muito mal. A gente já chorou muito, né? Em posição fetal, você sabe como eu fiquei várias vezes. Eu já te vi várias vezes triste, assim, no cantinho, assim, achando também. Não, tem umas coisas... Porque dói, né? Assim, quando fala, assim, dos bichinhos, dos nossos cachorros, quando falam dos nossos familiares... Eu nunca vi falando nada dos bichinhos nossos, não. É uma coisa que... Eu já. Eu já. Nossa! Vamos falar desses ruins, assim, que deixaram... Não, mas eu acho que a gente tem... Pra já começar... Não, eu acho que a gente tem que começar com os mais divertidos. Pelo amor de Deus, que já pesou o rolê aqui. Eu nem sabia disso, hein? Isso eu não sabia, não. Não, é, teve uma história... Eu não sei qual é. Teve um que falaram que o Alfredo não estava mais aparecendo porque o Caio tinha mandado. É, viralizando dizendo que eu tinha comido o meu cachorro. Gente, eu fico pensando assim, a mãe dessa pessoa que está escrevendo isso, sabe que a pessoa está fazendo isso? Porque é inacreditável ter que ler coisas do tipo, que eu comi o meu cachorro. Mas é tão rapidinho, né? Isso é um desrespeito tão grande. É, mas... Aquilo reverbera na gente durante tanto tempo. É isso, mas eu só vou dar um recado. Se pague em vida, tá? Então, assim, de verdade... É assim, se pague em vida. Então, assim... A risada da bicha. Ué, mas é verdade isso. Ué, só... Just saying. Então, assim, eu tenho certeza que alguém vai ser desagradável com você e você vai lembrar que você foi desagradável comigo. Meu amor, eu sou, assim, uma pessoa legal. Eu sou legal, amor. Não sou legal? É. Não sou legal? Não sou legal? Na maioria do tempo, não. Não, eu sou legal. Juntando assim, eu sou uma pessoa legal. Quando eu vejo um negócio desse, eu fico assim... Por que você está escrevendo isso para mim? Você não tem nada para fazer? Sabe? Não tem um hobby, uma parada que possa fazer? Não, e o pior é que, assim, tem gente que só está ali realmente, tipo assim, para te sacanear. Mas tem gente que realmente se aprofunda em ser escrota. Ah, mas aí eu boto na cota da unanimidade. Eu acho que tem uma vibe muito, assim, na terapia, né? Ah, mas eu acho que é difícil. Porque, por exemplo, se vocês forem lembrar... Eu não lembro. Quem foi a primeira pessoa que vocês lembram que foi cancelada, tá ligado? Tipo assim, ah, foi cancelada. Sei lá, antes de existir cancelamento, a gente não gostava de alguém. A gente não gostava de alguém porque ia aparecer na televisão e ela falava alguma coisa que era ruim, ou porque ela botou um silicone, ou porque ela fez alguma coisa. Tipo, eu acho que são 500 mil influenciadores no Brasil, né? Temos isso dado. Então, assim, com 500 mil influenciadores no Brasil, as pessoas gostam de sangue, gostam de... A gente sabe disso. Tem um monte de TCC, um monte de doutorado, pós-doutorado, que fala sobre essa cultura do cancelamento, né? Que na pandemia veio muito isso, essa cultura do cancelamento. Principalmente com a Carol Conká, tá ligado? Lembra? Do BBB. Então, assim, como é que a gente vai... Será que hoje o cancelamento é hype? Hoje a gente vê que tem gente que é cancelada e que só cresce seguidores. Tem gente que puxa cancelamento porque sabe que isso não é seguidor. Tem gente que sabe que a visão do cancelamento, por exemplo, pra algumas pessoas puxar o hate, esse vídeo de vocês, vocês sabiam que ia dar hate? Vocês sabiam que ia ter comentários? Sim. Mas teve muito hate. Mas tem gente que faz isso sabendo que vai dar hate pra ganhar seguidor. A gente mesmo já olhou pra isso e falou, hum, nossa... Sabe, uma estratégia, né? Isso aqui movimenta números. E movimenta mesmo. Movimenta mesmo. Mas até que ponto a gente tá disposto a ficar ouvindo isso? Tipo assim, tem vários influenciadores que são assim e que se você for ver a página deles, é puro ódio. É puro... É uma destilação de coisa ruim e que até que ponto isso é legal pro seu trabalho e até pras marcas contratarem, porque você vai conseguir fazer alguma coisa comercial com isso, só na base do... Engatando pras pessoas falarem mal, pras pessoas comentarem negativamente. Isso acaba virando comentário. Isso acaba saindo das páginas de fofoca. Eu acho que assim, eu acho que tem o hate e tem o cancelamento. Na época, assim, o hate é uma pessoa lá individualmente chegar e te xingar e falar... Eita! É um hate e o cancelamento. Com o Carmo a gente vive em vida aqui, ó. Foi agora, ó. Já cantei a pedra. Não vai me pegar. Já veio aí. Então assim, eu acho que tem o hate e o cancelamento. Foi mal. O hate, eu acho que ele é... A pessoa ia lhe te xingar individualmente. E aí, paciência. O cancelamento, eu acho que é esse efeito cascata, assim, né? Tipo assim, o efeito de do nada... E eu acho que o Twitter que faz isso. Hashtag no Twitter, é. O cancelamento é uma coisa do Twitter. Eu acho que foi inventado pelo Twitter, quase. Porque é isso. Por exemplo, eu fico pensando. Ah, teve pessoas que foram odiadas no Big Brother antes. Não da magnitude como a Karol Conká. Sabe? Já tiveram pessoas que foram muito odiadas. Que foram super vilão, assim. E não teve esse cancelamento. Por quê? Porque não tinha Twitter na época. Porque eu acho que tem toda uma movimentação, assim, de... Cara, eu lembro, durante o cancelamento da Karol Conká, que era assim. Ela era tratada como maluca, como uma vilã. E aí, isso tá na edição, de alguma maneira, no Big Brother. Aí, do nada... E foi quando bombou o Clubhouse, lembra? É, eu tava. Eu fui, eu tava. E aí, tinham salas do Clubhouse de pessoas que eram assim. A prima de segundo grau da cabeleireira da Karol Conká. Confirmando que ela era realmente aquele monstro. Então, assim, eu acho que o cancelamento, ele é um show, né? Ele tem a pessoa que fez alguma coisa que pode realmente ser uma coisa ruim. Que realmente, talvez, ela tenha que mudar. Porém, aquilo ali vai descendo do tipo... Ela fez uma coisa ruim para... Ela é uma pessoa ruim. Então, tipo assim, ela é o demônio. Então, temos que matar a Karol Conká. Gente, o povo foi pra porta do Projac. Pra atacar fogo nela, né? Então, assim. Então, acho que o cancelamento, ele tem a ver com isso. E eu acho que os nossos cancelamentos têm muito a ver com isso também. Muitas vezes, tipo assim, é uma coisinha que uma pessoa fez. Que foi tirada de contexto. Ou que foi entendida de uma outra maneira. Ou que a pessoa errou mesmo. E aí, aquilo ali vira um... Ah, mas eu já saí com ela pra ir na lanchonete do não sei o quê. E ela não comprou o sanduíche pra mim. Entendeu? Aí, de repente, as pessoas vão montando uma estrutura que mostra... Você é uma filha da puta. É isso. Eu acho que é uma cama se formando pra provar o quanto você não merece estar naquele lugar. O quanto esse lugar que você ocupou nunca foi por você ter... Você chegou lá ou enganando alguém, ou passando por cima de alguém. Ou que você não sei o quê. E que o que você merece é morrer ou sumir. Exatamente. É sobre isso. O cancelamento nunca é sobre você errou e você tem que se corrigir. É tipo, morre. Mas é exatamente isso. Acho que o nome cancelamento até é sobre isso. Tipo, a gente cancela um serviço, né? Eu vou ligar pra operadora de celular e falar. Não quero mais o serviço. Vou cancelar. Você não cancela uma pessoa, tá ligado? Cancelar uma pessoa é, tipo... É calar ela. Eu me senti todas as vezes, assim, calada. E vários cancelamentos conseguiram me calar mesmo. Tipo, teve vezes que eu realmente errei. Tipo assim, do tipo assim, caraca, eu também me cancelaria. Faria um vídeo sobre mim. Mas do tipo assim, a tal ponto de querer que a pessoa morra e acaba com ela, sabe? Isso existe. Existe a pessoa que vai pra esse lado. E outra, a tendência do público todo é só alimentar esse lado da história. Por exemplo, se tem alguma história que esclareça alguma coisa, como já aconteceu comigo, a gente vai falar aqui, né? Que, ah, não, na verdade foi um bug do Instagram. Foi um negócio... Cara, essa história nunca vai viralizar. A história que viraliza... Tem até uma pesquisa sobre isso, né? Que fala que... Ah, nunca. Porque é o ódio que vai... O ódio que vai embora mais rápido. A correção nunca vai. A errata nunca vai viralizar tanto quanto a matéria original. Eu queria uma vez... Eu queria até criar um Instagram chamado Fim das Tretas. Que eu ia explicar o fim das tretas. Porque as tretas, elas começam... Tem lá... Fulana bateu e fulana. Não, mas não foi bem isso. Sabe? E eu acho que não tem. A gente não tem o fim das coisas. A gente sabe só... Caraca, ela foi cancelada. Nossa, acabou pra ela. Depois você vê a pessoa viajando, trabalhando, fazendo tudo. Você fala, ué. Não, e assim, são umas de vira-volta. E é literalmente o coliseu da internet, assim, né? Do tipo... A Karen Bacchini. Foi cancelada com o negócio da menina. Aí depois a Karen provou que é a menina. Que, na verdade, não era não sei o quê. Aí não sei o quê. A gente... Quem somos nós pra ter a capacidade de julgar quem ali tá certo ou errado na situação? A Ismail ganhou o seguidor, a Bessa, em cima da Karen Bacchini. Exatamente. E falando sobre isso, primeiro falando do cancelamento, né? Primeiro falando da menina. Depois dando voz à Karen. Então, assim, no final das contas, a gente sabe que existe um negócio de engajamento. Engajamento de... As pessoas também, elas... Eu acho que no cancelamento elas aproveitam muito pra... Tipo, todo mundo quer ter... Todo mundo quer ter um fio no Twitter que seja um exposed de alguém muito relevante. Entendeu? Parece que aquilo alimenta, né? Essa inspiração do tipo... Eu quero ser famosa durante cinco minutos, então eu quero fazer o exposed de fulano de tal. E, cara, é foda porque eu acho que muitas vezes isso é sempre estruturado dentro de uma visão específica. Só que eu acho que como a gente não tem... Infelizmente, eu acho que a gente tá com uma dificuldade muito grande de ler as coisas com uma certa profundidade e não tomar um julgamento muito rápido. A gente olha aquele quadro e nem pensa, porra, será que é isso mesmo? Será que eu só tô pensando coisas que me interessam sobre essa pessoa pra comprovar de que ela é uma filha da puta? É, criando a tese. Criando a tese. Porque, tipo assim, cara, eu posso... Nós três aqui, eu acho que a gente tem a menor dificuldade de listar, tipo, dez defeitos de cada um. E aí eu faço um vídeo falando dez defeitos da Alexandra. Nossa, a menor dificuldade. No final, eu posso te pintar como uma filha da puta. Sim. E eu acho que tem um pouco disso, assim, das pessoas não entenderem que... Cara, a gente tem defeito, a gente erra, a gente faz um monte de merda. Mas você também faz muita coisa legal. Mas eu acho que é isso que você falou, amor, no começo. Eu acho que as pessoas não entendem que a pessoa pode tomar algumas decisões ruins, se arrepender dessas decisões. Automaticamente, ela não é uma pessoa ruim. Ela é uma pessoa que tomou uma decisão equivocada. Porque a gente também tá nesse caminho de aprendizado também. Eu acho que as pessoas se esquecem um pouco disso. E, ao mesmo tempo, eu acho que todo esse assunto acabou gerando um gatilho muito forte na gente. Eu acho que durante... Todos os criadores, eu acho. É, todos os criadores pararam realmente de produzir conteúdo. A gente tem várias pessoas conhecidas que realmente abandonaram isso. E até voltar pro YouTube, eu acho que representa um pouco isso pra gente. Esse projeto desse programa. E eu penso muito nisso, assim, sabe? Foi mal. Foi mal. Eu penso muito o quanto tá sendo importante pra gente falar. É porque eu acho que eu nunca consegui, de fato, responder essas pessoas, sabe? Eu uso muito desses comentários como deboche. Eu respondo, eu uso esses comentários pra ensinar algumas coisas sobre o meu conteúdo. Mas eu nunca consegui falar abertamente sobre algumas situações que aconteceram comigo, sabe? Eu acho que as pessoas sempre acreditam que a gente leva super de boa. Mas só eu sei o quanto eu já chorei em posição fetal, né? Então, tipo assim... Então, o quanto a gente se ajuda e ter essa rede nossa que a gente tem... É uma coisa que sempre ajudou a gente a não cair mesmo. Porque eu acho que o objetivo dessas pessoas é que eu acho que a gente suma, entendeu? Então, eu acho que... Tem gente que o conteúdo é isso, né? O conteúdo é falar de outras pessoas. É. Ainda mais agora, eu acho que nessa vibe do TikTok, assim, do remix. É muito isso, assim, de você pegar um conteúdo de uma pessoa e você comentar em cima. É aquilo, assim, todo mundo sempre teve uma opinião. Só que agora a internet deu a abertura pra todo mundo. E isso é maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, isso cria uma parada que, às vezes, vira um avalanche, né? E você falou uma coisa. É que eu fiquei pensando muito. Tipo assim, por muito tempo, eu fiquei achando que eu era uma pessoa ruim mesmo, tá ligado? Tipo assim, de que eu era ruim. Eu era aquilo tudo que as pessoas estavam falando mesmo. E não do tipo assim, ah, coitada dela, tem que fazer terapia. Gente, eu sou uma pessoa que eu falo abertamente que eu sou suicida. E já teve cancelamento, já teve live de canal grande que chamou nutricionista, que chamou não sei quem, pra provar que eu estava fazendo apologia à obesidade, que isso e aquilo, e que tudo que eu falava era uma besteira. Foi no mesmo dia que a gente estava lançando marca de roupa na época. Em 2018, isso. E eu lembro que isso me levou de novo pro ralo, tá ligado? E foi uma coisa que, tipo assim, demorou pra eu entender que eu era uma pessoa boa. Tipo, por exemplo, eu cresci muito na internet dando a minha opinião. E antes que falem que eu, ah, você mesma comentou sobre outras pessoas. Sim, comentei sobre outras pessoas. Mas eu, como jornalista, sempre aproveitei. Ah, a Anitta fez, vai malandra, falou da celulite na bunda. Vamos falar sobre a Anitta, celulite. Ah, será que essa é a pauta? Anitta, celulite. Eu vou pegar o gancho. Então, sempre foi isso. Mas eu até parei de dar um pouco a minha opinião e parei de fazer essas coisas, porque, ai, a Alexandra tem imagem de polêmica. Ai, porque tem isso. Porque eu lembro de 2018, eu em São Paulo. 2017, eu em São Paulo. Estava crescendo com esses vídeos. Tipo, ai, a Luciana de Mendes falou um negócio. Ela sofreu o etarismo e, ao mesmo tempo, ela foi gordofóbica. Eu falei esse caminho do meio. Eu falei, nossa, que legal. Encontrei um jeito de fazer as pessoas se interessarem pela pauta. Falando de uma famosa e trazendo o negócio. E é muito difícil, porque as pessoas acham, associam a imagem à Luciana de Mendes e pronto. Ela é polêmica. Ela é desse jeito. Ela fala dos outros. E eu sei que eu já fui muito mais polêmica mesmo, um jeito de falar. Acho que a gente vai se polindo também, né? É, eu acho que eu encontrei um jeito mais positivo em relação ao meu conteúdo hoje. Eu acho que todas as vezes que eu abro as minhas demas, as pessoas pedem para eu comentar coisas horríveis, assim, de situações que acontecem. E, ao mesmo tempo, eu fico nesse equilíbrio. Porque qualquer coisa que eu faça nesse sentido, os comentários são muito ofensivos. E, ao mesmo tempo, eu quero inspirar as pessoas hoje em outro lugar também, sabe? Eu acho que o que a gente faz hoje é inspirar as pessoas. E eu me sinto muito bem, porque eu não quero ser a pessoa que vai chegar e só vai dar uma notícia difícil. E ouvir comentários porque eu acho que é impossível a gente ter uma unanimidade aí. Vão ter pessoas que vão gostar, vão ter pessoas que não vão gostar. Mas eu acho que uma coisa que é inegável é a nossa importância nesse lugar e o quanto a nossa voz é potente nisso. Sim, e o quanto a gente já fez coisa legal, o quanto a gente já conquistou. Eu acho que, assim... Exatamente. Eu acho que uma das coisas que eu mais perdi a vergonha é de falar que a gente faz um trabalho bem legal. Pô, muito foda. E é isso. E a gente investe muito nisso. Ai, vamos dar uma... Vai estragar o áudio do microfone. O Ramon, nosso editor, vai... Obrigado com a pulseirinha aqui. É um cara feia, é. Mas o que eu acho também é que, assim, uma coisa que é muito difícil pra criadora, e ainda mais a gente... É isso, né, gente? Criadora é um nível e eu acho que ativista é um outro nível, né? Porque aí é mais difícil ainda. É. Mas, assim, eu acho que tem uma diferença entre a gente como criadora, a gente não é uma pessoa e, ao mesmo tempo, a gente não é 100% uma empresa. Eu acho que a gente é muito o meio do caminho. Sim. Porque é isso, eu penso o meu conteúdo não da minha vivência. Lógico que ele vem da minha vivência, vem de quem eu sou, mas também tem a ver como que é melhor aquele conteúdo vai ser passado, como que é a forma de gravar. É tipo assim, a gente estava comentando aqui antes, um post do Caio. O Caio tem alguns posts que... Você sempre teve alguns formatos, né? Que são muito legais. Então, tipo, teve um formato que você comparava, você fazia uma foto que era igual à foto de uma pessoa padrão, assim. Aí agora você começou a fazer isso em colaboração com algumas pessoas. Isso. Fez com o Clébio, fez com uma galera. E aí, esses dias, eu vi um comentário nesse seu último com o Clébio, que foi um mega, foi um hit, assim. As pessoas comentando assim, cara, eu não entendo por quê. Eu já entendi, já é a terceira vez que você faz isso. Por que você está fazendo isso de novo? Por que você está toda hora se comparando, falando a mesma coisa? É isso. Tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tem a nossa vivência, a gente também está produzindo conteúdo. A gente não está ali. Tipo, você não está vendo algum reality show da minha vida. Você está vendo uma coisa que é para as pessoas consumirem. Nem todo mundo vê todos. Nem todo mundo viu todos os carrocéis. Cada vez que a pessoa vê, ela lembra daquilo de uma maneira diferente. Exatamente. E eu acho que as pessoas que realmente entendem a importância da mensagem chegar mais longe, elas sabem. Porque eu postei em colaboração. Então, os seguidores dessa pessoa, que talvez não me conheçam, talvez não conheçam o Movimento Corpo Livre, e todo o trabalho que a gente faz, esse conteúdo vai chegar nessas pessoas. Tem muitos seguidores que até comentam assim, olha, eu já vi esse post várias vezes, e eu acho legal que ele está chegando longe. É isso. Só que é meio... Eu tenho um pouco de preguiça de explicar esse tipo de coisa, porque eu acho que já é tão óbvio. Porque as pessoas... Tem muita gente que fala assim, você posta isso para se autoafirmar. Meu amor, look at me. Então, assim, não é para me autoafirmar. Eu quero que a nossa mensagem chegue para pessoas que não são convertidas já. Entendeu? As pessoas acham que a gente está falando... As pessoas acham... Licença. As pessoas acham que a gente faz tudo assim. Ah, vamos fazer assim. Isso brotou do meu coração. Brotou do meu coração. Essa mensagem, eu vou falar. Meu amor, a gente faz reuniões todos os dias. A gente tem uma estratégia. A gente pensa sobre isso. A gente vive isso. A gente fala sobre conteúdo. Às vezes, a gente tem que se controlar para não conversar só sobre trabalho, né? Então, isso é uma outra coisa também. Só que é isso. As pessoas sentem que aquele post que eu fiz foi para ela, meu docinho. Para ela. E ela já viu você falar isso outras vezes. Então, como que você já não se resolveu naquele primeiro post? Você tem que fazer esse quarto. Exatamente. É como se... Não, amor, não é isso. Exato. É como se... Tipo assim, uma coisa... Esse post não é um desabafo. Exato. E não foi feito especificamente para você. É feito para uma galera que todo dia a gente ganha e perde muitos seguidores nas plataformas. Então, assim, todo dia uma pessoa nova está chegando. E é muito engraçado porque você vê os comentários e, assim, esse conteúdo é necessário. Esse conteúdo mudou a minha vida. O de cima. De novo isso? Afi? Então, assim, eu sempre gosto de filtrar e colocar isso nos stories para mostrar o quanto a internet está sempre nesse 50%, 50%. Por isso que eu falo sempre nessa questão da unanimidade também, né? Porque é importante entender esse lugar. porque era muito difícil, gente. Eu sempre ouvi críticas chorando, né? Então, sempre foi muito difícil. Os primeiros comentários, eu achava que as pessoas me odiavam e depois eu tinha certeza, né? Então, assim... Mas eu fui entendendo que quanto mais o meu rosto chegar nos lugares, as pessoas se incomodam. Eu acho que a nossa imagem incomoda. A nossa imagem desperta, de certa forma, uma fúria, assim, nas pessoas. Elas nos acham ousadas por querer ser assim. Então, ao mesmo tempo, eu fico imaginando a pessoa lá escrevendo esse tipo de mensagem. E, assim, foi o que eu falei, né? Paga em vida. Teve esse comentário outro dia no Corpo Livre. Eu postei um vídeo junto com o Movimento Corpo Livre que a pessoa comentou assim É Movimento Corpo Livre. Vocês estão querendo fazer as pessoas ficarem gordas. Aquela coisa da romantizar a obesidade. Não param de querer ficar se provando, não sei o quê. Aí eu respondi com o meu perfil porque era colab. Eu falei, Meu querido, você não entendeu nada. Você não tá lendo nada. Pelo amor de Deus. Esse papo, pra mim, me cansa demais. É muito cansativo. Esse papo de romantização de obesidade, meu amor, eu tô fazendo uma maquiagem e as pessoas comentam isso. Então, é muito frustrante pra mim saber que todo o conteúdo que eu produzo há vários anos é reduzido a essa frase, assim. É literalmente a pessoa ter uma cabeça dura pra entender sobre o que a gente tá falando. Sobre essa liberdade que a gente sente hoje de ser quem a gente é. E isso é um cancelamento que a gente tem unânime entre a gente. E o mais engraçado é que tem pessoas que concordam com isso. E assim, independente do conteúdo que eu faça, eu posso fazer conteúdo de maquiagem, de viagem, dos cachorros. Vão ter pessoas que vão falar esse tipo de coisa. E é muito frustrante porque eu fico assim, eu não posso ficar triste às pessoas que realmente não estão entendendo esse lugar, entendeu? É isso. E paciência também. Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente tem que lembrar que aquelas pessoas não estão falando daquilo na nossa cara. E aí ficam mais corajosas, né? Porque é isso. Elas estão falando de um momento que muitas vezes o comentário é uma parada que está no coração dela, sabe? Que está ali, que incomodou a ela, que bateu nela de uma maneira meio torta e que ela joga ali esquecendo que tem uma pessoa do outro lado. Entendeu? Eu acho que tem muito isso também. Os comentários, ele tem muito esse lugar da pessoa esquecer que tem um ser humano do outro lado que vai receber isso, sabe? Agora, eu acho que uma outra coisa, tipo você estava falando do movimento corpo livre, as pessoas, a gente sempre vai no movimento corpo livre, o nosso pensamento é a gente, a gente fica brincando dizendo que a gente faz fofoca do bem, né? Que é tipo, a gente conta, a gente sabe que uma coisa que bomba pra caramba na internet é fofoca e a gente sempre pensou como que a gente pode através dessa fofoca fazer com que as pessoas entendam coisas que são importantes pra gente, né? E aí é muito doido porque é tipo assim, pô, se a gente está falando de fofoca, a gente vai falar de pessoas que muitas vezes não são o auge do corpo livre, a gente vai falar do Kim Kardashian, a gente vai falar de pessoas que obviamente foram responsáveis por coisas muito negativas e aí as pessoas, eu vejo muita gente comentando isso às vezes quando a gente coloca essas pessoas especificamente, eu tipo, o movimento corpo livre está mudando, agora fica dando voz pra Kim Kardashian, tá dando voz pra não sei o que, não, a gente não está dando voz, a gente sabe que ela tem uma força muito grande cultural e que ela tem questões que a gente pode trazer essas questões, entendeu? E é muito isso, será que a página, o conteúdo que a gente faz é pras pessoas que já entenderam o que que é corpo livre e já botam isso na vida delas ou são pessoas que ainda estão ali no meio do caminho ou são pessoas que precisam de lembranças diárias, a gente pensa muito nisso. Acho que é um pouco de tudo, né? A gente faz um conteúdo que é pra essas pessoas todo dia lembrarem ah, eu posso me amar mais, eu posso me aceitar mais, eu posso me odiar menos, é essa lembrança que o nosso objetivo é que a pessoa lembre isso e cara... Você não precisa disso? Legal, só que talvez esse conteúdo não seja pra você. E é muito foda a gente já estar fazendo isso com mais de 400 mil pessoas, sabe? Tipo, e é isso, a gente está falando de cancelamento, quando a gente fez evento ano passado do Movimenta, tipo, e a gente vai começar a fazer agora tudo de novo, as pessoas, sempre que a gente está com as pessoas ao vivo e as pessoas abraçam a gente, ai, Caio, Beto, Xanda, vocês mudaram a minha vida e a gente, gente, duas pessoas, beleza que às vezes a gente tem 300 comentários bons e o ruim pega na gente, mas uma pessoa que abraça a gente e que fala, nossa, você me inspira, você me ajudou muito. Obrigado, amiga. Muda tudo. Ai, você me ajudou muito. Olha essa make. Se eu não fosse, você não faria essa make. Não chora, não. Hoje eu sou bonita graças a você. Eu tinha o direito de ser feia e eu não tenho mais. Não, é graças a você. Você conquistou esse lugar. É? É. Eu não tenho mais o direito de ser feia porque o Caio não deixa. Não, gente. Agora, vamos, ó, a gente está falando sobre isso, agora vamos falar sobre coisas divertidas? Não, mas olha, esse contato das pessoas é muito verdadeiro e é real. Estou falando isso para agradar ninguém, não. É só para quem está vendo mesmo que é a pessoa que é verdadeira que abraça a gente porque isso faz a gente entender, assim, caraca, eu estou nesse trabalho. Isso me faz entender que o mundo é muito maior do que o Twitter, assim, sabe? Exato. Muito maior, gente. Eu entendi, depois que eu entendi isso. Desculpa, gente, o Twitter é um lugar de gente amargurada que eu não tenho o que fazer. Desculpa. Paciência. Grave, grave. Agora que o Twitter nem chama mais Twitter e que agora é burra de nome e daqui a pouco vai acabar essa bosta, a gente já pode falar porque é isso, gente. É assim, aquilo ali é um lugar que não tem a cara direito das pessoas. Você pode... Tem um monte de gente que não tem cara, que não tem nome, que não tem nada no arroba e que está ali. A lógica do Twitter é um desabafo, sabe? E, às vezes, a internet não precisa saber o que passa na sua cabeça. Às vezes, você não precisa tirar aquela angústia do seu peito e jogar ali na internet porque aquilo ali não vai terminar em você. Aquilo ali vai para outras pessoas. Então, aquilo... Isso é uma bosta. Entendeu? É uma bosta. A lógica... O psicológico do Twitter é algo que leva as pessoas a vomitarem um monte de merda. Entendeu? Então, tem coisas maravilhosas, tem pontuações que são importantes, tem coisas que realmente você pode entrar num diálogo e conversar com a pessoa. Mas, gente, é totalmente diferente de você querer a morte da pessoa, que a pessoa cale a boca, que a pessoa suma na internet. Cara, o negócio do turro do corpo da Elora traz o lado de trás, que é uma parada que a gente quase nunca falou depois de que aconteceu. Cara, isso aí foi cancelamento que cancelou não sei quem, quem foi cancelou. O cancelamento do cancelamento. Aí, depois ela cancelou a gente, a gente cancelou ela, aí ela cancelou a gente, aí a gente é amigo. É muito doido. Tipo assim, eu acho que eu e ela, a gente tem uma relação bem estremecida desde então, porque eu tive um vídeo no YouTube falando exatamente sobre isso. E o que eu tentava o máximo no vídeo era falar, olha só, eu acho que isso aqui tá errado, eu não tô dizendo que você é o demônio, mas eu acho que isso aqui tá errado. Só que assim, óbvio que eu também coloquei aquele vídeo porque eu sabia que esse vídeo ia dar certo. Também ao mesmo tempo, eu tentei não tacar fogo. e eu acho que tudo isso vai construindo uma parada que é muito negativa, sabe? Sim. Tipo assim, eu acho que muitas pessoas, a gente acaba esquecendo esse um pouco lado da pessoa e da empresa, sabe? Tipo, ah, será que eu vou fazer uma coisa que só vai dar polêmica pra eu crescer na internet? Só que ao mesmo tempo tem um ser humano do outro lado que vai ser afetado por isso? Será que eu também consigo, uma outra coisa que eu pensava muito, e aí eu tô puxando um vídeo de seis anos atrás, mas assim, será que eu consigo, através de um vídeo público, chamar essa pessoa pra um diálogo e fazer com que isso seja uma coisa saudável? Será que eu consigo fazer com que isso aqui não ataque, mas traga uma reflexão e talvez essa pessoa pode me trazer uma reflexão de volta? Só que é muito difícil. É, eu acho que... A gente não traz, não tem essa abertura. Uma vez me falaram uma coisa que eu acho que é muito certa, que é tipo assim, não existe debate na internet. O que existe na internet são dois monólogos tentando um convencer o outro. Exato. Entendeu? E acho que depois que eu entendi isso, eu nunca mais faço vídeos direcionados para as pessoas. É, tipo, eu lembro que a blogueiria até me zoava, porque a Alexandra que responde todo mundo que não perguntou nada. Eu fazia isso, aí eu falava, resposta Karina Rangel, resposta não sei quem, resposta não sei o que lá. Ninguém me perguntou nada e eu sinto que eu puxei também muito isso, porque eu sabia que é da Viu, mas não era, eu sabia que é da Viu, mas de verdade, genuinamente, eu era muito ativistão, eu acho, porque eu falava assim, caraca, como é que pode essa menina falar isso? Que absurdo. É um absurdo. Absurdo. Mas eu acho que voltando nesse lugar, a gente também entendeu que as pessoas também podem ter momentos ruins e atitudes ruins. Eu acho que a gente entendeu esse lugar também. Sim, só que ao mesmo tempo é aquilo, se você não consegue fazer um conteúdo que chegue longe, aquele teu objetivo não consegue ser atingido. Não. Então assim, você tem que pensar de uma forma que é cruel, porque a gente sabe que a internet é o coliseu mesmo digital. Então muitas vezes você tem que mudar o seu conteúdo para ele parecer mais polêmico, para que isso, para que você não fale para cinco pessoas. Então assim, é um lugar muito delicado, é um lugar muito delicado que a gente tem que estar jogando o tempo inteiro. Por isso que a gente fala que a gente faz fofoca do bem, porque sabe que as pessoas vão parar quando vai ver a cara da Anitta lá falando que a Anitta foi cancelada pelo não sei o quê. A Anitta é chamada de velha. A Anitta é chamada de velha e logo depois a gente vai falar de tarismo, a gente vai falar de como a mulher não pode envelhecer. Então isso tudo, eu acho que assim, a gente talvez tenha encontrado uma fórmula, que não sei se é a fórmula perfeita, mas assim, é uma maneira da gente conseguir se encaixar no tema e comentar aquilo. Porque a verdade é que gente falando bosta com muita audiência tem a rodo, entendeu? Talvez falte gente falando coisas um pouco mais conscientes, mas eu acho que o nosso desafio é esse, como a gente falar uma coisa legal embalada de uma maneira que as pessoas queiram ver. Cara, eu sei que quando eu fui muito cancelada no Twitter por outras coisas que eu postava no Twitter, eu comparei o Prior e a Manu Gavassi com um jogo de Copa do Mundo, o final de Copa do Mundo. Meu Deus, por que eu fui fazer isso? O Neymar e toda a galera do Prior, dessa galera hétero, cis, normativa, tava assim, acabando comigo. Um ano depois de eu tava morando em Brasília na época, o comercial da Globo de Brasília, local, fazia essa piada de comparação de final do BBB com Copa do Mundo, mano. Aí eu falei, caraca, eu fui cancelada por isso e agora estão usando isso na televisão, sabe? Tipo, não foi eu que inventei isso. Só que assim, eu só fiquei com muita raiva porque eu falei, caraca, eu fui cancelada por uma coisa tão besta e eu nunca mais tuitei nada porque eu ficava assim, tá bom, o que eu escrever vai ser uma bosta? Eu vou ser cancelada? Ah, eu acho que eu vou porque eu falei, sei lá, rosa e não azul. Ah, eu vou ser cancelada porque eu falei que eu tô chateada e eu não deveria estar chateada porque eu sou uma blogueira branca, rica. Ah, eu... Então eu não posso reclamar nunca mais, então eu não vou reclamar. Então eu sou uma pessoa que só fala coisas boas, sabe? Então quem... Né, nos nossos personagens, eu acho que, por exemplo, Alexandrismos não se encaixam no Twitter. É só pra falar, ah, não acha que a sua bonita... Que você é feia porque a sua amiga é bonita. É isso que eu vou falar. E aí as pessoas vão retweetar, ah, a Alexandra era necessária. Mas é isso, tipo, o Twitter é um local... Eu lembro da Liso, né? Tipo assim, a Liso... Eu fiquei muito triste quando eu conheci a Liso ao vivo. Teve quando a Liso veio no Brasil que a gente foi no show dela e tal. Aí eu fui entrevistar ela pela Marie Claire e também pelo YouTube e tal. E quando eu conheci ela ao vivo, ela não me tratou bem, tá ligado? Ela nem sabia quem eu era, tá ligado? E ela me olhou meio estranha, me olhou meio torto. Eu tava cheia de biquíni, cheia de presentes pra ela e ela me tratou mal. Mas assim, hoje pensando e convivendo com outras pessoas famosas, ela podia estar num dia merda, ela podia estar num dia ruim. E realmente, ela poderia só ter feito, tipo, uma selfie. Pô, tava o tempo todo lá. Mas aí é ótimo. Mas eu ainda fico naquele negócio. Pô. A gente nunca falou. Mas assim, o negócio da Liso, eu acho que tem uma coisa muito específica e que tem muito a ver com a internet. Que assim, eu lembro que no início da carreira dela, ela tinha pavor de ser conectada a esse universo corpo livre. Ela tinha pavor disso. Porque é óbvio que ela não queria ser resumida como uma mulher negra gorda. Sim. Entendeu? Ela queria mostrar o talento dela. Ela queria mostrar que ela não era só a imagem dela. Porque é isso, se fosse uma mulher branca magra, ninguém ia falar, olha que branca magra fazendo não sei o quê. Exatamente. Eu acho que você pegou uma fase muito ruim dela que foi, pô, a pessoa que é uma das pessoas que mais fala sobre esse assunto no Brasil tá aqui pra me entrevistar. Ela não quis ser entrevistada por mim, gente. Ela é óbvio que vai tocar nesse assunto. É. Então, eu não vou, eu não quero associar a minha imagem a ela. Só que hoje em dia, ela percebeu que é muito importante. Então é isso. A gente também tá sendo exposto o tempo inteiro na internet e tendo que lidar com essas bandeiras e com a gente também não se menosprezar e também não conseguir fazer uma coisa que é legal, mas ao mesmo tempo sentar. É muito delicado. A gente tá o tempo inteiro colocando na balança e aí eu acho que volta naquela coisa do eu não sou pessoa e também não sou empresa. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que pensar na minha imagem eu também tenho que pensar quem sou eu, sabe? Então é muito delicado. Essa história da Liz eu acho que é muito emblemática. Quando ela veio pra cá ela não queria se associar a você. Não queria. E hoje talvez ela faria uma coisa eu pensaria de uma forma totalmente diferente. É. Eu paguei de fã e eu me senti meio mal assim porque também teve aquele negócio do ego, né? Uma treta esse dia. Gente, os baixadores disso. E tem o negócio do ego também, cara. Três veículos. Todo mundo me chamou pra eu estar com a Liz. Era tipo uma coisa óbvia. Eu tava em alta. Esse assunto no momento nosso assunto tava bem em alta nessa época. Era janeiro de 2020. Corpo Livre tinha acabado de sair no Fantástico. Tava tudo... Foi em fevereiro o show dela. 7 de fevereiro de 2020. Foi um pouco antes da pandemia. Eu sou ótima com datas. E a gente tinha saído no Fantástico com o Corpo Livre dia 19 de janeiro. Então, assim, 7 de fevereiro foi o show. E foi um show super VIP. Tinha só famosos e a gente, né? Famosos. Então, assim, foi muito legal. Todo mundo me levou pra entrevistar. Se você for ver a capa dela da Marie Claire, eu participei como editora convidada. É uma entrevista muito legal. Ela não quis ser entrevistada por mim, mas é uma entrevista muito legal. E a capa não tem uma chamada forte, que é o que eles esperavam também. Todo mundo esperava essa Lizzo Wow, body positive. E ela veio com isso que você acabou de falar, com outra pegada. Então, foi uma coisa que eu cancelei ela durante muito tempo. E hoje não. Não publicamente, né? Não publicamente. Nunca falei. Falando pela primeira vez. Porque eu amo a Lizzo. Eu acho ela foda. Eu acho que as músicas dela são foda. Eu acho que ela é uma puta referência. E hoje a gente tá fazendo a mesma coisa. A gente tá falando de um monte de coisa aqui e a gente entende ela. Porque, assim, cara, a gente quer lançar... Vocês perceberam, né? Vocês estão num canal chamado Bolha. Antes chamava Alexandrismos. A gente transformou isso tudo numa estrutura de uma produtora, de uma empresa... Tô olhando pra câmera. Uma empresa que a gente consiga falar de outras coisas. Que a gente consiga se divertir. Pô, a gente vai fazer oito anos de internet, galera. Tipo, acho que a gente já provou. Ao mesmo tempo que é antagônico, né? Que a gente tá falando. Que os posts do Caio são necessários fazer toda hora e tal. Não sei o quê. Mas é um post no Instagram, né? Você tá fazendo um post no Instagram ali reforçando essa imagem com o Colab e com outras pessoas mostrando que corpo livre é todo mundo. Mas, cara, a gente não tá toda hora se divertindo, falando. A gente ficou muito tempo militando. Muito tempo. A gente cansou de militar. Sabe? A gente cansou. Muda o Brasil. Porque é isso. A gente quer ser divertido. A gente não tem essa imagem de divertido. A gente ri em casa. A gente mora junto, né? Não sei se vocês sabem que a gente mora junto. A gente ri em casa. A gente se diverte em casa. E a gente vê o nosso Instagram e a gente não é assim no Instagram, né? Eu sou, amiga. Eu não sou. Você é assim no Instagram? Não. Tipo, a imagem que as pessoas têm da gente é que a gente é muito séria. Muito. E acho tão engraçado, né? Porque a gente não se acha nem um pouco sério e as pessoas acham isso da gente. E eu acho que a gente nessa nova fase... Eu acho que muita coisa aconteceu. Eu acho que aconteceu a pandemia. Eu acho que aconteceu o nosso afastamento durante um tempo. E depois a gente voltou a estar mais junto. Eu acho que aconteceu do corpo livre de se estruturar da maneira como ele está. Esse negócio da fofoca também eu acho que mudou muito a nossa maneira de pensar algumas coisas. Sim. E ao mesmo tempo, eu acho que assim, pra mim individualmente, a minha transição também me fez repensar muita coisa. Então assim, pensar no sentido de... Cara, eu vou bater em cima de pessoas que fazem procedimento estético e eu hoje tenho muita vontade de fazer um monte. Então, qual é o lugar que eu posso me colocar nesse meio pra falar cara, talvez dê pra fazer de uma forma talvez um pouco mais saudável. Mas sim, a gente também tem que assumir nossas derrotas de que às vezes a gente quer parecer padrão, às vezes a gente quer parecer alguma coisa que vai ser mais fácil a gente viver. Então assim, pra mim, passabilidade é uma coisa muito importante hoje em dia. Então assim, eu pensar em alguma coisa que deixa os meus traços mais femininos, pra mim, é uma segurança de vida, é uma coisa que vai facilitar a minha vida. E aí eu fico, eu durante muito tempo falei que isso não era por aí, sabe? Então tem muitas coisas que eu acho que a gente repensa, eu acho que com a idade também, né? Porque a gente já tá com quase 40. É, que quase 40. A gente tem 34 anos, pelo amor de Deus. Eu tenho 17. E nada contra eu ter 40 anos. Eu tenho 17. Ah é? Ok, tem 17. É porque eu acho que, assim, a gente chegou num lugar onde a gente não é mais jovenzinho, a gente não tá mais... Eu acho que quando a gente é jovem, a gente levanta bandeiras com muita vontade. E eu acho que agora a gente já percebe que, cara, e é esse conteúdo que eu sinto muita falta na internet. Eu acho que a gente ainda tá no lugar de parecer pessoas perfeitas. Eu acho que depois de a gente ser tão cancelado, depois de a gente ser tão questionado, a gente tá aqui pra mostrar quem a gente é, entendeu? Com os erros, com o acerto, com os lugares que não são tão legais, com lugares que são mais legais. É isso, eu tenho várias questões, todos nós temos. E eu acho que a gente não tem mais... E eu acho que esse videocast é bom pra isso. Porque a gente tá aqui pra meio que falar de uma forma muito sincera das coisas, sabe? Sim. Tipo, é isso, eu acho que a gente... Existe um meio termo nessa história, eu acho que existe uma maneira da gente conseguir falar aquilo que tá no nosso coração, que incomoda a gente, e que muitas vezes vai contra aquilo que a gente lutou a vida inteira. E tá tudo certo. Né? Aliás, você falou de transição, de procedimento estético. quando você falou pra mim que fez Botox... Sim. A Beta falou pra mim que fez Botox, eu tava embora em Brasília ainda na época, aí a gente fez no FaceTime, aí eu assim, mentira, mentira que você fez Botox. Deu dois dias e eu fiz. Porque eu falei assim, amiga, me explica tudo, me explica tudo. Aí você me explicou, eu falei, amiga, mas tem certeza que não vai ficar ruim? Porque eu já pesquisava muito sobre isso e tal, mas assim, eu tinha medo. Né? Aí você, amiga, tá tudo bem. Eu falei, amiga, quanto tempo você fez? Você já tinha feito? Acho que uns 15 dias. Aí eu falei assim, tá, e eu sempre quis fazer, mas eu tinha medo. Por N motivos. Aí eu lembro que eu fui na médica, aí eu cheguei na médica e falei, doutora, eu quero mudar minha cara inteira. Aí ela, não precisa, pelo amor de Deus. Eu falei, tá, então vamos fazer. Aí eu gostei dela, né? E eu adorei, tipo assim, você me abriu a porteira pra fazer. E é muito doido. Cara, é isso, eu acho que a gente chega numa idade que a gente se liga o quanto a gente não precisa provar algumas coisas, sabe? E eu tenho certeza que a gente falando agora, tipo assim, ah, eu fiz botox, eu quero muito fazer isso, eu quero fazer aquilo, não sei o que. Primeiro, eu acho que existe uma forma bem delicada de lidar com isso, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que, tipo assim, tem pessoas que não tem condição de fazer, porque não é uma coisa barata. Não. Não é uma coisa que todo mundo pode fazer. E muitas pessoas fazem assim, eu fico lembrando de uma pessoa, uma médica, acho que muitas pessoas falam assim, tem uma mulher que vem aqui a cada 15 dias, ela briga com o marido, ela vem aqui pra reaplicar botox. Ela faz não sei o que, aí ela vem reaplicar. Então, você vê que tem uma conexão ali, do tipo, se eu não for determinado, de determinada maneira, eu vou ser rejeitada, vou ser traída, você não sei o que. E é óbvio que isso tudo é real. Então, acho que tem essa questão, que talvez é muito mais uma questão de terapia do que fazer botox, mas tem um outro lado de, cara, até que ponto eu tenho que ser tão radical numa coisa, pra eu poder criticar essa coisa. Quando a gente começou na internet, não sei vocês, mas assim, eu sei, porque eu fui e eu tava, mas assim, a gente não tinha muita referência das coisas que a gente queria ser. Tipo assim, eu ganhei muito seguidor e em cima da Gabriela Pogliese, né, porque eu dou foda-se a vida, tá ligado? E foi uma coisa que, eu adorei, gente, ganhar seguidores, mas foi uma coisa que eu falava sempre das musas fitness. As musas fitness, elas comiam e cuspiam nos stories, né, antes no Snapchat até, e falavam, ai gente, assim que a gente emagrece, pronto, não comi nada, que é transtorno alimentar, incentivar transtorno alimentar, um monte de coisa. E eu, acho que falei assim, tá, não vou ser isso, mas eu vou ser o quê? Então, eu fui o contrário disso. Então, quando eu fiz o botox, pra mim, eu comecei a enxergar um caminho do meio, na verdade, e foi muito bom pra minha autoestima. Quem diria? Então, assim, pra mim foi tipo assim, cara, o que que tá acontecendo? E aí, eu fui olhar todos os meus vídeos, que nem você falou, que nem a gente tava falando. Eu nunca falei pra não fazer. Eu sempre falei pra pensar, repensar o que você tava fazendo. E o meu medo era de tipo, caraca, como é que eu posso confiar que essa toxina realmente é o botox que vai entrar na minha... Eu tinha um pouco de medo do que ia entrar no meu corpo, sabe? Mas, por exemplo, você nunca falou pra não fazer, mas ao mesmo tempo, você criticava pessoas que faziam procedimentos estéticos. Então, não é muito parecido? Eu acho que eu sempre... Nunca critiquei pessoas que faziam procedimentos estéticos. Eu entendo, viu? Isso que você tá falando é a imagem que eu tenho. Eu sempre critiquei assim, caraca, tem um vídeo no YouTube que o menino tá fazendo auto... Rhinoplastia. Rhinoplastia. Tipo, a menina Stephanie Matos, ela fez... Eu falei, caraca, gente, a Stephanie Matos fez três... Eu queria outro café também, por favor. A menina Stephanie Matos, a influenciadora, ela fez duas cirurgias no nariz e tá fazendo uma terceira por conta de hate. E o nariz dela arrebentou todo. Só que eu entendo o que você tá falando. É exatamente o que a gente tava falando agora. Eu tenho essa imagem de que, ah lá, você fala da imagem dos outros. É aquela coisa do espantalho, assim. Você fala assim, gente, olha só, a gente precisa refletir... Por exemplo, você faz Botox, mas você ao mesmo tempo fala que, olha, a gente precisa refletir se a gente precisa ou não fazer, se existe um limite ou não. Ah, mas você fez Botox, então quer dizer que você é a favor. Então é sempre essa coisa do a favor ou contra. Do tipo, não tem como fazer mais com atenção, que na verdade, no fim das contas, a vida é sobre isso. Tipo assim, faça até um determinado nível onde isso não te prejudique. Então nunca tem esse meio do caminho. A gente sempre é colocado no fio da navalha de assim, ou você odeia aquilo, ou você ama aquilo. Não tem um lugar onde você pode fazer com consciência. É sempre o nós versus eles. É sempre. É, e eu acho também que existe muito uma preocupação de entender também que nós somos hoje pessoas que temos muitos seguidores e a gente acaba inspirando, influenciando ativamente essas pessoas também, né? Por exemplo, as coisas que a gente fez a gente não mostrou nos stories, a gente não mostrou esses procedimentos sendo realizados. E a gente não mostrou, e eu acho o seguinte, a gente não mostrou... E não é nenhuma justificativa, é isso que eu quero dizer. A gente não mostrou. Mas eu entendo... É bom frisar. aonde vem esse lugar, entendeu? Porque assim, eu nunca fiz um story falando faça isso aqui neste lugar, entendeu? E simplesmente foi uma descoberta minha nesse sentido. E até que ponto, aí eu acho que junto, até que ponto também a gente não se culpou tanto e não deixou de fazer muitas coisas antes por causa disso? Sim, eu estou falando, a gente não mostrou porque é errado mostrar um procedimento, não. Eu, quantas vezes, ainda mais agora dessa questão dos procedimentos que eu quero, o que eu mais procuro quando eu estou com um na minha cabeça é alguém que já fez, porque eu quero que a pessoa diga a realidade, eu não quero ver publicidade sobre aquilo. Eu quero que a pessoa fale, cara, olha, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui dói, isso aqui não dói. Então, pra mim, ver hoje uma pessoa fazendo algum procedimento estético e ela postar isso de alguma maneira não é ruim. agora, tem maneiras e maneiras de fazer isso. Tem. Eu acho que assim, a gente não postou, eu não acho que eu faria de uma forma irresponsável se eu postasse. Eu ia fazer um disclaimer enorme falando, gente, olha só, não estou falando pra ninguém fazer, não estou dizendo não sei o que, eu estou mostrando o que eu estou fazendo pra se alguém quiser, pra se alguém quiser. E você como mulher trans, amiga, você tem uma passabilidade enorme nessa pauta. Você quer ver uns stories que eu vi assim, de cabo a rabo da Transpreta? A Transpreta, ela fez vários procedimentos recentemente e eu vi assim, do início ao fim e ela mostrou a realidade, sabe? Então assim, eu acho que aquilo ali me trouxe uma configuração na minha cabeça do tipo, olha, é isso aqui que ela está fazendo, isso aqui que ela está passando, isso aqui é o resultado, vale a pena, não vale a pena. Então eu acho que tem formas e formas de você falar de um assunto não sendo irresponsável, entendeu? Eu acho que é isso, é totalmente diferente de você falar, gente, come o cosmo porque é assim que a gente emagrece. Sim, mas por exemplo, até hoje, gente, é meu sonho fazer meus dentes todos. Eu confesso que eu não, a gente, não é sobre dinheiro, né? Mas pô, é um carrão, né? Um carrão. É caro pra cacete. É caro pra caralho. Tipo, pelo menos. Então assim, eu adoraria fazer uma parceria disso. Uma coisa que me apavora muito, muito, muito é tecnologia que se atualiza. Porque assim, é aquilo, esse negócio de dente é assim, né? Tipo, há um tempo atrás você tinha que destruir o seu dente inteiro pra conseguir colocar. Não precisa mais. Agora não precisa mais. Aí imagina a pessoa que já fez há 20 anos que agora não tem mais dente. Então isso me dá um pavô gigantesco. Mas por exemplo, eu adoraria, obrigada, Bruno, eu adoraria fazer uma parceria de dente, inclusive com, né, com você sabe quem, com a nossa, nossa da doutora. E cara, eu já marquei com ela duas vezes, eu falei, não, não vou, gente, não vou mostrar pro meu público que eu tô clareando o meu dente. Tipo, eu tenho meu dente manchadinho desde que eu sou criança. Aí eu falava pra todo mundo, ah, é mancha de flúor, é mancha de flúor. E eu sempre quis ter um dente assim, de famosa, sabe, bonito. E até, sabe, e eu acho que, eu acho que virou também a chavinha, é do tipo assim, cara, eu sempre quis ter o Mega Hair. Tipo assim, quando eu fui na parceria do Mega Hair Invisível, eu falei, caraca, cara, vou botar um cabelão de padrão. Tudo bem. Tipo, o meu cabelo não crescia desse jeito, mesmo se crescesse, demorava. Então foi muito legal pra mim me sentir assim, mais bonita e tal, desse jeito, porque, sei lá, aí as pessoas comentam, ah, agora você tá querendo ser padrão? Cara, não sei se eu tô querendo ser padrão, mas eu tô querendo ser de um jeito que eu nunca me vi. E eu nunca nem achei que eu pudesse, tá ligado? Então assim... E a real que eu acho é o seguinte, é... A gente também já foi muito cancelado com esse negócio do tipo, ah, porque você não é radical o suficiente, ah, porque você é liberal, ah, porque você é não sei o quê. Gente, a gente é o que a gente é. Se você não gosta do conteúdo, paciência, entendeu? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Talvez, mais uma vez, talvez o nosso conteúdo não seja pra você. Entendeu? Tá ótimo. Pode criticar, pode dizer isso, pode dizer aquilo. Só que eu acho que existe, assim, uma... Eu não vou fazer alguma coisa que... E fiz durante muitíssimo tempo da minha vida e sofri muito com isso, de fazer uma coisa sempre pensando não em quem ia chegar a minha mensagem, mas pessoas pares iguais a mim iam achar que eu estava falando de tal forma equivocada, que eu estava falando de uma forma que não era tão bem aí, que não sei o quê. Eu já fiz, gente, eu tenho algumas coisas e não é que eu me arrependo de ter feito, mas eu faria de uma forma diferente. Eu sempre falo, tem um episódio meu no Mamilos que eu hoje não falaria das coisas que eu falei ali. Mas, ao mesmo tempo... É muito. Só que, ao mesmo tempo, eu concordo com aquelas coisas que estão ali, mas talvez não teria falado daquela maneira, talvez teria dado um outro enfoque. Só que só eu, com quase cinco anos mais velha, estou vendo isso. Eu vejo que talvez tem uma outra maneira. Eu falava... Eu lembro até hoje que eu falo nesse podcast que bariátrica é a mesma coisa que lobotomia. E, assim, é uma coisa chocante de se falar. Eu lembro que tu falava isso. É uma coisa chocante de se falar e toca em um lugar que eu acho importante tocar, mas, ao mesmo tempo, talvez eu estava ali fazendo uma demonização de uma coisa que talvez não deva ser demonizada. Hoje eu penso de uma outra maneira. Agora, aí, mais uma vez, a gente entra naquele lugar de, assim, você tem que... Para você ser ouvida, você tem que ser agressiva. Para você ser ouvida, você tem que botar, sabe, tipo assim... Você tem que ser escrachada. E a gente, durante muito tempo, caiu nessa armadilha, sabe? E hoje eu acho que a gente está aqui para falar o que a gente sente de verdade, aquilo que faz sentido para a gente. E se isso for incongruente, se isso não for... Como é que é a palavra? Tipo assim... Não fizer sentido para a pessoa. Não só para a pessoa, mas, assim, a gente não é coerente o tempo inteiro. Às vezes a gente vai ser hipócrita. A gente vai ser hipócrita, a gente vai ser incoerente. A gente é, assim, a gente é paradoxal o tempo inteiro. E, gente, pelo amor de Deus, quem não é? Só que a gente está na frente das câmeras. Exato. As pessoas, elas esperam uma imagem perfeita de uma pessoa que fala uma coisa e dez anos depois ela vai continuar falando a mesma coisa. Só que assim, Deus me livre. Eu acho essa uma ótima entrada para a gente ver os nossos memes e cancelamentos. Ai, gente, é verdade. Eu fico... Quanto tempo a gente está gravando? Nossa, acho que já é um bom... A gente nem começou. Não, esse negócio do tipo assim, que merda se você permanecer igual durante os últimos cinco anos, né? Porra! Tem muita gente que pega tweet meu o que eu falei em 2003. Gente, em 2003 eu nem sei o que eu estava fazendo. Entendeu? Então assim... Cante de Barbie. 2013, 2008, tipo assim, será que eu não posso mudar? Eu acho que as pessoas automaticamente elas querem sempre pegar ali você no pulo e sempre tentar provar que você é uma pessoa ruim. Sim, e não é... A gente falando isso aqui, a gente não está do tipo assim... Ai, pronto, elas foram canceladas, fizeram um monte de bosta e agora estão falando... Ai, tudo bem, você é doidinha assim, loucurinha mesmo. Fizeram coisas de muita coisa. Ai, que louquinha ela. Gente, eu acho que tem coisas que devem ser pontuadas. Se uma pessoa... Sei lá, é... Pode falar essas palavras no YouTube? Eu não sei. Então, eu estou pensando também que a gente está falando um monte de palavras aqui. Que eu não sei se você vai... Uma pessoa é... No YouTube? Não, não pode falar. Não pode falar essa pessoa. Se uma pessoa é... Se uma pessoa é dessa forma no YouTube, não é nem cancelamento, é tipo assim, crime. Entendeu? KKK. Então... Então, assim, eu acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é... Uma pessoa errou e você vai lá e pontuar essa pessoa. E você vai falar, cara, acho que não é por aí. Talvez... Nem, às vezes, nem publicamente. Você conhece a pessoa, você liga e fala, cara, você errou. Entendeu? Isso é uma coisa. Agora, se você não concorda com a pessoa e acha que aquela altitude dela é a coisa mais monstruosa do planeta que está matando criancinhas pelo mundo, eu acho que nesse lugar que a gente precisa de um pouco de ajuste. Nem tudo é similar a uma facada na cara. Entendeu? Nem tudo tem esse nível de agressão, sabe? Tem coisas que a gente vai falar que podem ser... Podem ser difíceis. Podem... É isso. Esse negócio do Botox. Daqui a pouco, eu vou fazer um corte falando. Porque agora as Corpo Livers são vendidas à indústria farmacêutica e agora elas aplicam, elas recebem em casa. Já, já. A gente está assinando um contrato com o Doctor Now. É, com certeza. Eu vou apresentar o Quilos Imortais Brasil. As coisas não são assim. Que rebranding. Olha esse rebranding. Eu sempre imaginei você apresentando o Quilos Imortais. Então, aquele meu antes e depois, na verdade, era um anúncio de que eu ia apresentar o programa. Era um teaser. Eu sabia. Eu sabia que tinha uma estratégia de marketing atrás. Infelizmente, aí o programa foi cancelado. Agora vamos ver as nossas coisas, gente. Vamos ver as nossas coisas. Ah, calma aí. A equipe, ela separou. Tem coisa que a gente não sabe. Vem os cancelamentos. Vamos lá. Primeiro, então. A gente vai reagir, a gente vai falar. Meu Deus. Será que vai funcionar? Olha. Cortaram o pio da internet. Obrigado, Alexandrismos, por esse clássico moderno. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Gente, olha, amiga, olha a sua cara nesse vídeo, assim. O surto. Você estava realmente preocupada. Quando eu vi esse vídeo, eu falei assim, será que a Xanda está sendo atriz? Porque às vezes ela tem uns lances de… Será que é um esquete? Eu já tinha feito o Botox, hein. Não, assim, a gente lá em casa não consegue falar a palavra fio sem falar. Cortaram o fio. Gente, desligaram o fio. Esse dia, acho que foi dia 8 de dezembro de 2020. Foi dezembro de 2020? É, foi o mesmo ano que depois vocês chegaram, que vocês foram lá em casa, não foram? É, então, foi 8, 7, de 5 a 8 de dezembro de 2020. E aí, mano, simplesmente caiu o Instagram, né? Caiu o WhatsApp, caiu tudo. Eu falei, acabou. Acabou. E, gente, eu sou pisciana com o Ascendente em Peixe. Vou ter que arranjar um trabalho. Vou ter que arrumar um trabalho. Acabou o meu trabalho. Aí eu fui pro TikTok, desculpa. Aí eu fui pro TikTok, eu falei, gente, saiu esse negócio aqui, cara, eu nem vi, mano. Eu tenho diploma de jornalista. E na época choquei não era bombada. Eu acho que era, sim. Não era, não era. Do nível que é hoje, não é. Eu acho que era... Ela era, tipo assim, uma página que tava começando a bombar. Ela não era tão bombada como é hoje. Então eu fiz bombar o choquei. Todo mundo foi. Ah, gente. Fui eu que fiz choquei bombar. Não bombava tanto, pelo menos não, no meu universo. Não, era realmente, assim, um pouco descredibilizado. Hoje, depois, eu acho que das eleições, assim, eles acertaram muito. Aí o pessoal do Twitter... Não, mas eu acho que, assim, nessa época, que teve a fase do... O que o choquei tá fazendo cobrindo a guerra do não sei o quê? É. É verdade. Depois teve... Tiveram toda uma fase de questionamento do choquei. E depois, eu acho que hoje tem ali... Eu acho que tem acertos e erros. Né? Como qualquer outra coisa. Mas nessa época, o choquei não era uma coisa tão, assim... Não era um meme o nome do choquei. Então eu acho que quando você... Tanto que você cita nesse vídeo, tipo assim, aqui, né? Eu vi nessa página, choquei... É verdade. Não era uma página conhecida. Era um meme, sabe? É verdade. Gente... Eu acho que a grande piada, a primeira piada, foi que quando as pessoas perceberam que era da choquei, entendeu? Que era um print, assim, de um tweet. E foi muito engraçado. Porque eu pensei assim, gente, por que a Xanda tá postando isso, assim, tão urgente? Gente, é grave. Grave. Desligaram os fios. Gente, eu realmente tava, assim, desesperada. É real. E você vê, né? A gente erra. Porque, assim, eu desesperei todo mundo também. Tipo assim, teve uma galera. Meu vídeo pegou muito view, muito view no TikTok. Aí depois eu fiquei em live no TikTok umas cinco horas. Umas cinco horas em live, gente. Eu fiquei com muito medo. Eu acredito, te conhecendo, eu sei que você realmente achou que o seu trabalho tinha acabado. Acabado. Porque se tem uma coisa que move a Xanda, é trabalho. Na hora que ela viu essa notícia, eu pensei que ela pensou assim, acabou, acabou. E esse era o último recado que ela poderia dar pra raça humana. Gente, mais de seis horas sem Instagram. Seis horas sem Instagram. Eu fiquei louca. Eu, assim, eu fiquei louca. Eu falei, nossa, acabou. Eu vou ter que demitir todo mundo. Não vai ter mais trabalho. Não vai ter mais post. Porque foi cancelado o post. Eu ia ter publi no dia. Tava lançando livro. Gente, foi tudo um caos. Então, assim, me sinto muito... Muito... É, eu fui mensageira do caos. E, cara, meu diploma de jornalismo, eu rasguei um pouco. É, dando um choque. E até hoje, as pessoas falam, olha lá, lá. Vamos confiar. E eu tava fazendo vídeo, ao mesmo tempo, sobre fake news na época, tá ligado? Então, assim, eu fiz uma fake news, sabe? Mas é isso. Até hoje é um meme. É um meme honrado na internet. As pessoas usam com... Com frequência. Quando cai o Instagram, o nosso hobby lá em casa é abrir o Twitter e procurar... Eu já escrevo. Desligaram os fios? E os fios? Aí o pessoal já retweeta. Eu já falo, né, amiga? Amiga, twita lá, twita lá. É. Então, assim, isso é legal ver porque é muito divertido, amiga. E quem te conhece sabe esse tom fatalista que você tem, né? Um pouquinho. Então, assim, eu realmente acredito na veracidade dessa informação. A Sandra acha que qualquer coisa que aconteça com o mundo vai acabar, então... Não, eu tô fazendo bastante terapia pra eu não chegar mais nesse lugar. Eu acho que hoje eu não faria esse vídeo. Sim. Acho que a gente ia se reunir na seita e ia falar assim, e aí, gente, o que vai acontecer agora? Vamos fazer aonde? Acabou. Por isso que a gente tá no YouTube, né, gente? Porque a gente não é bobo nem nada. Porque se acabar... Se desligarem os fios... Se desligar o fio do Instagram, do TikTok... A gente tem a dissense, né? A gente tem que ter vários fios ligados, tá ligado? Porque aí, se desliga um, a gente vai ligando o outro. É isso. Daqui a pouco, a gente tá em outras plataformas. Vamos pro próximo. Próximo. Ah! Gente, esse... Eu juro que eu não entendo. Eu tô muito feio. Eu juro que eu não entendo esse direito de efeito. Porque isso virou um meme e depois um cancelamento. Não, na verdade, era um cancelamento que virou um meme. E assim, cara, eu não acho nada de absurdo. Esse é o meu pior cancelamento no quesito de marcas querendo cancelar a publicidade. Não, acho que assim, acho que teve... Teve um movimento forte. Mas assim, eu não... Eu juro pra você que me chamo de burra. Esse vídeo. Mas eu não consigo entender por que que esse vídeo... Caraca, 240 mil views aí, ó. A linda quebrada que postou? Não, amiga, isso é uma conta do Twitter. Ah, tá. Ela tá repostando. A linda quebrada que postou. É ali mesmo. Ah, é? É. Ah, tá. Que tudo. Ai, que tudo! Julho de 2023. Gente, é muito atual. O direito de ser feia. Ah, é? Bruna Marquezine usa. Todas as famosas usam. Deu entrevista. Olha só, esse vídeo, se eu não me engano, tem 4 minutos e 44 segundos. Por aí, 52 segundos. É um vídeo grande. Na época que o IGTV tinha... A gente fazia uns vídeos grandes. IGTV. IGTV. Rails, Reels. Então, na época, era o IGTV. Esse vídeo começa exatamente assim. Eu queria te lembrar que você tem todo o direito de ser feia. Ponto. Tem 4 segundos. Se você for ver o vídeo, tem 4 segundos. Os 4 segundos do vídeo, o pessoal pegou isso e acabou. Mas é isso que eu tô falando. Eu não entendo qual o problema nessa mensagem. As mulheres... Eu entendi. Não, eu também não entendi. É por isso que eu postei o vídeo e depois me ferrei. Só que hoje é um meme. Mas assim, na época, eu não consegui entender. Foi uma coisa tão absurda que eu fiquei em primeiro lugar no Twitter. Alexandrismos. Tipo, era só Alexandrismos. E aí, eu fui tweetar. Eu fiquei muito mal. Fiz uns tweets assim. Vocês querem acabar comigo? Eu chorei. Aí os famosos me defenderam. É, foi meio cortar os filhos. Tipo, acabou a minha vida. Ai, por que vocês estão fazendo isso que eu me saio de mental? E era verdade. Eu tava mal. Esse foi o cancelamento que eu peguei meu celular, botei dentro da gaveta, porque foi na pandemia. E não tava acontecendo mais nada na minha vida. Fui ver sério. Sabe? Mas eu fiquei bem mal. Bem mal. Fiquei dois dias com o celular desligado. Mas assim, mais uma vez, eu não entendo porquê. Eu entendo. Eu acho uma mega mensagem boa. É uma mensagem que literalmente fala, cara, você não tem obrigação de ser bonita 24 horas. Você não tem obrigação de ser... E, gente, é isso. Mas eu não falei isso. Eu falei que você tem o direito de ser feia. Se eu falasse assim, olha, você não tem obrigação de ser bonita 24 horas. Aí, mais uma vez. É aquela coisa... É a maneira. É a maneira de falar, da maneira de ser um pouco diferente pras pessoas pararem e ouvirem. Eu acho o máximo esse vídeo. Eu acho esse vídeo uma puta mensagem. Eu não consigo entender. E eu acho que, assim, basicamente, quem... Eu acho que tem o lado... O lado do engraçado, eu entendo. O lado do engraçado, tipo, ah, eu tenho direito de ser feio. Hoje eu vou descer meu direito. É isso. Hoje eu vou descer meu direito. É o máximo. Agora, quando eu vi que isso tava virando um cancelamento do tipo... Eu não consigo nem entender qual é o argumento pra falar mal desse vídeo. De verdade. Ah, basicamente, tipo, faz sentido. Toda mulher, tudo que ela quer ser chamada de linda, de bonita. Então, eu tava fazendo as mulheres... Exato. Pra elas, não é empoderamento. Tipo assim, eu tô falando que você tem que ser feia, eu tô falando pra você ser descuidada. Na cabeça delas é isso, entendeu? Sendo que eu tava querendo chamar atenção com essa frase. Por favor, se você sabe qual é o argumento do cancelamento do direito de ser feia... Comenta nesse vídeo. Comenta aqui no vídeo. Porque eu juro pra você... Me explica por que que esse vídeo... Me cancela de novo pra eu entender. Por que que esse vídeo é um problema? Esse vídeo é maravilhoso. É. E eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu lembro que essa Miraclose, quando a gente se viu depois da pandemia em algum evento, ela virou pra mim e falou assim... Amiga, eu posso falar o direito de ser feia na sua frente? Eu falei, claro que pode. As pessoas falam assim... Eu posso usar o meme? Falei, claro que pode. Ai, graças a Deus. A Alexandra não vai brigar comigo. Ó, teve gente dublando. Tem gente que coloca um monte de gifesinho. Naquela época que se fazia isso. O Brazilian version. Usa direto o version. Eu amo o version. Eu amo. E virou um hino realmente, né? A Xanda se zoou. Uma coisa que eu sempre falei pra Xanda, ela sempre teve muito medo. Eu falei assim... Amiga, pega todas essas situações e começa a se divertir com elas. E a Xanda tinha... O videocast, ele é uma construção de anos, né? Anos. Anos de, tipo, vamos falar das coisas que falaram da gente. É. Eu sempre bati nessa tecla que eu falava, amiga, vamos falar sobre isso pra tirar do seu peito. E ela tinha muito medo, porque eu acho que, de certa forma, também era uma vibe do tipo, desculpa quem se sentiu ofendido. Sabe? Uma vibe assim... E eu também não entendia. Eu não entendia muita coisa que eu só entendo hoje. Eu acho que você normalizar esse tipo de coisa é importante. Vamos pro próximo. Ai, tenho todo o direito de ser feia, mas hoje não. Ai, cadê? Poxa, tá... Ai, bem que eu tô com fome, hein? Ei, tem Nugget aqui. Cadê? Olha, isso não é um patrocínio, porque eu acho que... A gente trouxe um Nugget gordofóbico aqui. Ai... Eu acho que nunca nem vão patrocinar a gente por causa disso. Nunca. Vamos brindar um Nugget, vamos? Vamos. Depois vou falar que a gente tá fazendo apologia. Mas o Nugget é assim ou é assim? Olha, você tem noção que a gente tá pela primeira vez, nós três juntos comendo? A gente nunca também fez isso, porque a gente achou... você nunca come também. Em vídeo. Uma outra coisa que... Ai, eu quero morder, vamos brindar. Nossa, eu vou até abrir o treco aqui. É, a gente fala disso, vai. A gente não comia na frente de ninguém, porque era uma coisa que, óbvio, né? Tipo assim, ai, pessoas gordas não podem comer, não sei o quê. Ah, porque comem o dia inteiro. a gente sempre achava que ia virar meme, não sei o quê, a gente não comia. Então, ó, vamos parecer comendo pra primeira vez. Gente... Não acredito que Faustão Net falou isso. Poxa, eu gostava dessa página do Twitter. Cara, esse post, eu vi. Eu tava acordando de manhã, eu acho que tá... Achando acordando... Achando... Não, peraí, a gente tem que abrir um parêntese aqui. É uma merda. Achando acordando de manhã, olha, é uma situação... Ela entrega tudo pela metade. Absolutamente tudo pela metade. Então, se você fala com a Xanda, você tem que esperar um pouco mais tarde... Pate aqui. Pra Xanda entender direito o que tá sendo falado. Então, a Xanda... Bem, aí você conta. Aí eu acordei. Aí... Virar o nugget, o meu ex, na época, na época atual, falou assim, você viu esse post aqui? Quando eu vi as imagens, eu achei assim, caraca, olha o McDonald's querendo fazer coisas de emagrecimento. Eu não li. Você achou que isso daqui era um abdômetro? Dominal, é isso? Não. Eu achei que era tipo um antes e depois. Antes e depois. Porque isso é uma piada... Outra merda, né? Pra eu pensar, né? É, porque isso é uma piada... Olha o que depois vai virar. É. Isso é uma piada muito de Natal, assim, antes e depois da ceia. Então, a verdade é que a gente tá o tempo inteiro ligada nesses... Nesses formatinhos que aparecem o tempo inteiro. Então, tipo, eu também. Se você não lê, se você não lê o que tá escrito em cima, você acha que é tipo assim, ai, antes de comer o nugget, depois de comer o nugget. Ah, aí eu comentei, gordofobia, a gente vê por aqui, McDonald's. Cara, quando eu parei pra ler o que tava escrito... mas ó, quarentena, já perdi a conta. Como um McNugget... Sim, quando eu... Eu comentei, gente sacanagem, eu comentei, aí eu parei pra ler o que tava escrito, eu deletei o comentário. Esse print, gente, tem 45 segundos. Eu não... Eu não... O meu comentário, eu deletei com 45 segundos, não tinha nenhum minuto. E já tinha um print. Que bosta! Agora a gente tá fazendo isso, a gente tá no processo de cura. Cura! E a gente tá curando aqui. Comendo nuggets. Ó, vou falar uma coisa, eu sempre tive muita vontade de fazer vídeo de receita, experimentando comida, fazendo essas coisas, e Beto sempre falava, não vai fazer isso, a gente vai receber um monte de comentário, um monte de coisa. Teve várias ideias, tipo assim, várias ideias que a gente já pensou em fazer de formato de vídeo e tal, a gente sempre teve muito medo de como isso iria chegar nas pessoas, sabe? Porque a gente sabe que de tudo que a gente vai falar aqui, as pessoas vão pegar alguns míseros segundos pra poder... Vamos falar que tá a porra do... Do coisa do romântico e da obesidade. É aqui, ó. Eu não posso confundir todo mundo, que a gente vai fazer o que a gente quiser. Aceita, gordofobia que o chama. Ai, que saco. É, agora vamos botar outro aí. Eu queria um refrigerante, pode me ajudar. Você vai tomar refrigerante? Ah, não. Eu quero, eu vou tomar refrigerante. Refrigerante? Ué, é zero, é zero. Ah, mas você sabe que agora a Espartame é... Ó, sabe o que que tá passando na minha cabeça agora? Gente, vamos curar tudo. daqui a pouco vai ter comentários assim, o Caio já comeu três nuggets. Ih, eu já comi um seis, hein? Eu comi um seis. Vai, bota o próximo aí, gente. Uma vez eu passei uma pizza na cara, na frente de uma pessoa, no festival assim. A pessoa me olhou com gordofobia, aí eu falei assim, eu tava com a pizza também. Aí eu falei assim, você não gosta? ai, que nojo. Aí eu passei a pizza assim na cara, assim. Falei, você gosta? Louca. Não. Hum. Meu Deus, a academia é vazia, as pessoas começaram a se aceitar. Obrigado, Alexandrismos. Que horror, gente. É isso. Amiga, como é ser lembrada nos momentos assim de... As pessoas, elas não têm desculpa, né? Aí elas... E é atual, tá, ó, não é velho? É, ela não quer ir pra academia, ela tá me culpando. Não me culpa não, bicho, eu também não quero ir não, mas eu vou. Às vezes. Vai! Vai, pronto. Vai. A gente vai fazer a matrícula lá. E não vai, como todo brasileiro. Morrendo que um casal de amigas foi assistir Barbie, e uma delas chorou com o monólogo no meio do filme, e a outra ficou rindo, dizendo, não acredito que você tá chorando com o discurso do Alexandrismos. Como assim? Não sei, a gente não viu Barbie ainda, mas assim, imagino que deve ter um momento onde ela vai falar, você tem Barbie, você tem o direito de ser feia. Ai, gente, eu assinei um contrato, eu não posso falar sobre a minha consultoria pro filme da Barbie. Eu não acredito, eu sabia. É, gente, não dá. Vocês sabem que a gente mora junto, a gente é sócio, mas enfim. Não, bomba. Vai pro próximo, gente. Tá bombando por causa de quê, né, gente? Não, cuspi no microfone. A gente tá comendo, me amando refrigerante. Eu não tô comendo refrigerante. Você quer? Eu amo. Gente, esse é muito bom. Vai, amor, explica. Ah, sabe o que é mais doido? Isso aqui foi na pandemia, tava com uma cara horrorosa. Foi na pior época nossa que a gente morava num apartamento ali na Barra Funda. E aí, eu acho que a gente, assim, passou dias sem saber como que era o tempo lá fora. Verdade. Eu acho que a gente passou, sei lá, três semanas estrancada, sem olhar numa janela. E aí, foi bem no momento onde eu comecei a colocar pra fora essa coisa de ser uma pessoa não binária, não sei o que, etc. Comecei a entender um pouco diferente. E aí eu fazia umas maquiagens pavorosas. Achando que eu tava arrasando. Mentira, eu não achava que eu tava arrasando, não, mas era o que eu podia fazer na época. Né? E assim, eu fui chamada pra fazer esse quadro, esse quadro não, esse programa, né? Com a blogueirinha, com a Nicole Bolls. E aí, cara, o papo foi super legal, a gente falou um monte de coisa. Só que a Nicole é a Nicole, né? E aí eu falei, e é mais doido, porque o corte, tem exatamente eu falando uma coisa, que é até meio zoada, que eu achei que até eu me cancelar quando eu falei isso. Porque eu falei assim, ah, eu tô aqui pra, é, me entender como uma pessoa não binária, e ver o que que isso vai dar, sabe? Tipo assim, ah, vou ganhar dinheiro com isso, alguma coisa assim. Então eu fiz essa piada durante o negócio. E aí logo depois a Nicole pergunta, o que? Personal urinária? Então muitos jovens, muitos jovens até hoje falam assim, ela é personal urinária? Sim, eu mesma. Ai amiga, isso é muito bom. E ela realmente não entendeu, né? Eu lembro que você ficou vendo realmente os comentários, né? Super. E as pessoas, você acompanhava muito esses comentários nessa época, e foi uma época... Mas isso eu não, eu não fiquei chateada não, assim, não foi um cancelamento, obviamente foi um meme, mas eu acho que é o máximo, assim, e eu achei muita graça. É porque o corte não tem depois a gente comentando, né? Aí eu falei assim, aham, personal urinária, é isso, eu ajudo as pessoas a fazerem xixi. Eu amo. Ajuda as pessoas a fazerem xixi, eu mesmo. Só para o personal. Vamos para o próximo. Ai! Socorro! Caraca, isso é um ícone é muito tempo, né? Gente, ó, eu vou explicar esse vídeo. A gente estava na pandemia, e foi uma coisa que a gente morava no apartamento, na Barra Funda, e foi uma época... Estava na pandemia. É o mesmo, tudo na apartamento da Barra Funda. Ó, esses momentos, foi isso, gente, tipo assim... Momentos de surto. O que eu pensava... Porque a saúde mental estava o quê? Aqui. Exato. Eu pensei assim, o que eu posso fazer durante a pandemia? Aí eu comecei... Sacanear. Eu comecei a me interessar por maquiagem, eu comecei a pesquisar sobre isso, até porque eu não estava conseguindo fazer os meus conteúdos que eu fazia normalmente, que eu sempre postei muito conteúdo de sunga, mostrando o corpo... Biscoito, biscoito dentro do apartamento. Eu adoro, eu adoro uma sunguinha pequenininha. Como é que vai botar uma sunga, né? Um sol... Aí não estava rolando, né? Porque a pandemia também, eu estava me sentindo horrorosa. Então, assim, eu comecei a me dedicar à maquiagem, eu pensei, eu vou sair dessa pandemia, primeiro, eu quero estar vivo, né? E segundo, eu quero aprender alguma coisa. Foi aí que eu me interessei por maquiagem, eu comecei a me montar, e eu queria testar, né? Cobaias, assim, eu já estava me sentindo um pouco mais confiante nessa época. Não tinha muitas. Não tinha muitas, eu falei, amor, pelo amor de Deus, prometi várias coisas, fizemos vários acordos. Na hora que eu comecei a baquiabeta, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, assim. Porque até então, eu nunca tinha tirado a minha barba, nunca tinha feito a neutralização da barba, assim. Então, eu não sabia como era, de fato. Na hora que eu vi essa cena, estava muito vermelho, assim. Eu sou muito exagerado, porque a make drag realmente é exagerada, mas eu sou muito exagerado. E eu lembro que... Estava procurando por Ronald McDonald's. E uma coisa que aconteceu também, eu estava muito incomodado nesse vídeo, porque a gente precisava desligar o ar-condicionado para não atrapalhar o áudio. Eu comecei a suar, 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 suar. E eu começo a ficar muito inseguro. E o Caio demorava cinco horas. Porque eu sou muito perfeccionista. E outra, hoje eu acho que eu tenho mais... Caraca, amigo, você demorava cinco horas para fazer qualquer coisa, é verdade. Então, gente, mas é isso. Só que, na minha cabeça, era um momento muito legal também, porque eu me dedicava à maquiagem, e as pessoas realmente começaram a gostar. Porque até então, eu achava que eu tinha que maquiar profissionalmente para poder fazer conteúdo sobre isso. E foi importante começar a fazer esse conteúdo de maquiagem. E hoje, a maioria dos comentários que eu recebo é do tipo assim, eu estava aqui desde quando tudo era mato. Então, eu sinto que é importante, às vezes, as pessoas gostam do processo. E eu me esqueci disso em algum momento. E eu acho que esse vídeo foi a grande origem dos vídeos de Maquiando o Meia Namorado. É, mas esse foi o primeiro. Foi nessa gravação que a gente falou sobre esse conteúdo? É, só que nesse momento aí, nesse momento eu te montei de drag. Eu não fiz uma maquiagem simplesinha assim. Uma sobrancelha em cada pedaço do peixe. Eu tenho uma pergunta. Eu vejo esse vídeo, quando eu olho para esse frame, eu tenho uma lembrança muito engraçada dele. Mas teve hate? Não, é porque eu tenho um ataque de riso. É porque as pessoas amam... Tem hate hoje, muito mais. É? É porque assim, todas as vezes que a gente posta esse vídeo, ele sempre dá muito certo. As pessoas amam, as pessoas sentem saudade. As pessoas têm esse vídeo salvo e elas voltam quando elas estão tristes para poder... Porque eu tenho simplesmente um ataque de riso. Muita gente diz que o meu riso é forçado. Enfim, eu sou forçada. Olha a cara da Berta. Gente, vocês não têm noção. Eu sou cada minuto. Do quanto... Porque assim... Eu sou chata. Não, com certeza. Então assim, eu sabia da pressão que eu tinha de acabar rápido, porque ela já não estava com muita paciência. Ao mesmo tempo, eu não tinha tanto domínio de tudo. A sobrancelha ficou torta no final. Mas a minha maior preocupação... Tá sério? Mas a minha maior preocupação... Vai ver esse vídeo. A minha maior preocupação era esconder a questão da mancha da barba. Então eu pensei assim... Só que eu tive um ataque de riso e foi muito divertido. E é muito legal também a gente se postar bastante ridículo, assim, né? Tendo esse ataque de riso, porque a minha ideia, inicialmente, eu tinha cortado essa parte. Porque eu pensava assim, as pessoas vão comentar da maneira que eu estou rindo, que eu fico rindo batendo palminha, igual uma foca. Já falaram isso, né? Que eu fico rindo assim, sem parar. Ah, é tão bonitinho. Que eu tenho a risada do Muttley. Ah, vocês acham fofo, porque vocês me amam, né? Pelo menos está no nosso protocolo, no nosso contrato. É, no nosso contrato, a gente é obrigado a se amar. Ah, sim. No nosso contrato, a gente é obrigado a se amar. Quando a gente acabar que cada um vai pra sua casa, que no caso é a mesma. É a mesma! É o contrato da seita que a gente está falando. É isso. Quando eu fico chateado com elas, eu me tranco no banheiro e depois a Xanda vai pra lá, entendeu? Não é mentira. Não mentir. Mas esse vídeo é muito especial pra mim. Eu acho que esse vídeo foi uma despedida da casa que a gente morava na Barra Funda, na pandemia também. E foi legal, gente. Foi muito legal, assim, saber e testar. Esse vídeo hoje gera muito hate. E você tinha muitas questões ainda com a sua imagem, né? Nessa época, eu acho que eu não usava ainda pronome feminino. Sim. Eu nem lembro como é que está escrito esse vídeo, né? Tá namorado. Namorado, é. Eu lembro que eu te perguntei, eu falei assim, amor. Ah, é? É, eu lembro que eu perguntei pra Beto, eu falei assim, amor. E muita gente me cancelou por causa disso. E eu perguntei assim, amor... Ainda tem isso, gente. Tipo assim, é isso. Eu passando por um monte de coisa sem entender exatamente o que eu ia preferir. Não é uma coisa fácil. Tudo online. Tudo online. Tudo exposto pras pessoas. É. Sabe? E aí, as pessoas ainda cancelaram o Caio por ele usar um pronome que ele, obviamente, não perguntou antes. Foi a primeira coisa, gente. E eu não tinha segurança ainda de colocar. As pessoas acham... Eu fui até pouquíssimo tempo. A gente não pensa sobre isso. E foi a primeira coisa que eu perguntei. Eu falei assim, amor, eu coloco... Transformei a minha namorada em drag ou meu namorado? Eu lembro que você falou assim, coloca namorado que as pessoas vão entender melhor. Sabe? E por quê? Porque eu achava que naquela época eu não podia me chamar no feminino porque eu não tinha uma imagem feminina. Inclusive, é isso que mais gera hate. Porque assim, a maioria dos hates que a gente recebe nesse vídeo é do tipo... falando sobre o meu gênero, né? Então, tipo assim... Ai, namorada não. É namorado. Ai, não sei o quê. Aí começa toda uma discussão. Então, assim, no final das contas, é... E é um hate que eu acho que, assim, durante a pandemia, principalmente, que eu acho que estava bem nessa transição me machucou bastante. Mas hoje em dia, bem menos. Ah, mas assim... Eu fico muito machucado quando eu vejo as pessoas atacando a sua aparência. Porque até então era diferente, né? Antes as pessoas chamavam de baleia. Hoje, elas atacam coisas que eu sei que particularmente... Ih, que chique isso. Ai, tá ajeitando. Do nada, eu vou tratar. Juntem aí, vamos aproveitar aí e tirar um pouquinho... É, vamos tirar aqui. Senão vão chamar a gente de porca também. Não vem pra aguentar meu cabelo? Não vem pra... Ah... Fazer um carinho. Vou fazer um carinho. Ai, é muito, muito querido. E me machuca muito, assim. Porque eu me sinto muito impotente, assim. Eu tenho vontade de arrasar a pessoa. Mas ao mesmo tempo, se eu arraso ela, eu tô dando mais palco pra ela. E me machuca muito. Porque, assim, durante a pandemia, especialmente quando a gente morava no interior de São Paulo, foi muito difícil acompanhar todo o seu processo. E entender que, na verdade, as pessoas cobravam uma aparência sua e não respeitavam o seu tempo e respeitavam os seus processos em relação a isso, né? Então, todas as vezes que eu vejo esses comentários, me machucam muito. Porque não é dentro da caixinha da gordofobia, sabe? E, ao mesmo tempo, é difícil, né? Porque parece que você... Se fala sobre isso também, parece que, de certa forma, está ampliando o que essas pessoas estão falando. Não, nem isso. Tem um cancelamento meu aqui que não está, que não apareceu em nada aqui, porque não virou meme. Mas, assim, eu recentemente fui no... Bem, eu sou conselheira jovem da ONU, né? Do Pacto Global da ONU. Chique! Mas, a gente teve um evento na B3 para chamar atenção sobre o quanto que a gente precisa repensar nossa relação com a Terra. E aí, tem um pedaço do evento onde eu e o Raul Santiago, a gente dava... A brincadeira ali é que era como se fosse um IPO da Terra. Então, é como se a Terra fosse abrir ações na Bolsa de Valores. E aí, eu e o Raul, a gente era os diretores da Terra dando os resultados. E aí, a gente fala um monte de dados, assim, desde quantas crianças não tem água tratada, não tem saneamento básico, não sei o quê. E tem uma parte que eu falo sobre mulheres no mercado de trabalho. E aí, a gente fez um corte sobre essa parte, porque, óbvio, tem muito a ver comigo. E aí, teve uma chuva de feminista radical, maluca, assim. E, assim, não tem problema de chamar essas pessoas de malucas porque elas são merda. Na verdade, não. Elas não são malucas, não. Elas são bem conscientes, né? Mas... Elas sabem o que elas estão fazendo. Sabem o que elas estão fazendo. E elas acham que o grande problema do planeta é as pessoas trans, realmente. Uma parcela bem pequena e minoritária da população, uma parcela que não tem poder político algum, mas o grande problema é a gente. É isso. É a covardia de não conseguir virar o canhão pra gente que realmente importa. Então, a vida é pra gente. Então, teve um super cancelamento das pessoas me xingando. E esse cancelamento me doeu. Porque, assim, não esse, assim, e não acho que foi um cancelamento também, porque, coitada, né? Mas, assim, eu acho que isso, quando lá no início, assim, questionavam muito, principalmente quando eu mudei de nome, principalmente quando eu coloquei, eu comecei a usar mais pronome feminino, aí essa virada foi, tipo assim, traumática. Porque as pessoas, elas, ao mesmo tempo que te acusam de você reforçar estereótipos femininos, elas também falam, olha, você não é isso que você está falando, porque você não é dessa maneira. Olha só como você se porta. Olha só como você é. Então, no final das contas, a gente está numa armadilha, né? Onde a gente tem que fingir que é alguma coisa e ainda ser culpada por isso. Mas a gente, se a pessoa comentar aqui agora, pode ter um comentário de hate, assim, ah, vocês estão reclamando, mimimi, mas vocês escolheram isso. Vocês escolheram passar por esse processo e postar na internet? Vocês escolheram ser influenciadores e tal? Sim, a gente escolheu passar por isso. Tipo, porque sempre tem essa coisa, né? Ah, e vocês reclamam, mas vocês que passam, então muda. Para de falar, para de postar. O meu processo também foi todo na internet. Tipo, eu não sei se vai aparecer aí o negócio do antes e depois, vai? Vamos. Esse cancelamento é ótimo, que a gente tem que comprar. Não, mas não vamos falar sobre ele ainda. Vamos ver o próximo. Eu acho que ele não aparece aqui. Não, eu acho que ele não aparece. Então, deixa eu só aproveitar. Porque, assim, eu postei o antes e depois, que para mim é o meu maior erro na internet, de fato. Que eu estava totalmente na pandemia fissurada em me exercitar, em dançar, dancinha do TikTok, dancinha. E eu falei, fiz vários vídeos no YouTube, nesse canal, no passado, tem uma playlist lá. Tem vários vídeos que falam, tipo, de eu falando, gente, eu acho que eu estou com vigorexia de novo. Eu acho que eu estou com alguma coisa, mas ao mesmo tempo, está sendo tão legal me exercitar. E eu me conectei de novo com o exercício. E aí postei o antes e depois, que vocês sabem bem. Eu já tinha feito vários vídeos falando para não fazer antes e depois. E fui lá postando o antes e depois. Emagreci. Como é que é? Seis anos sem dieta. Cinco anos sem dieta, né? E aí tinha lá eu super mais magra depois. Ainda gorda, porém mais magra, mais bonita, com mais maquiagem, parecendo mais feliz, né? E o antes é o feia, né? Eu acho também que até a estrutura desse formato de antes e depois. Porque antes parecia que você estava mais feliz com a postura, mas assim... Então, imageticamente... É, no depois. O depois. Então, assim, imageticamente é um post que choca muito. Sim. É isso. Mais uma vez, a gente tentando fazer um conteúdo que fure a bolha. e aí é aquilo. Ah, eu critico o antes e depois, então eu vou usar desse formato para subverter esse formato. Exatamente. E tentar passar uma outra mensagem. E eu sei que o teu post era sobre aquilo. Mas eu virei uma musa fitness. Era uma tentativa de subversão do antes e depois. Mas não foi bem feito. E realmente, eu lembro desse dia que eu te liguei e falei, amiga, não é por aí. Eu acho que não está legal o post. Só que é isso. Eu sabia exatamente o que estava na tua cabeça. Eu sabia onde você queria chegar. Eu sabia qual era a mensagem. A mensagem é que você pode ser feliz sem dieta. E isso pode até te fazer emagrecer. Pode até te fazer engordar. Tipo assim, o seu corpo é vivo. Tanto que você me falou. Tipo assim, cara, ano passado eu fiz o mesmo post. O mesmo post. Aí eu falei, cara, só que esse você está agradecendo a nutricionista. Está agradecendo não sei o quê. O formato tinha muito cara de que, olha como eu venci na vida e emagreci. É, eu acho que se fosse um vídeo que eu me explicasse, talvez as pessoas entendessem. Porque é uma coisa muito de sentimento. E é uma coisa que, tipo assim, na minha cabeça, todas as fotos que eu já postei no Instagram na minha vida, eu sempre gostei delas. Algumas nem tanto, que eu estava me aceitando ainda no começo, lá atrás. Mas aquela foto, realmente, a outra está mais bonita. Mas aquela foto eu achei linda antes também, entendeu? É uma foto que eu postei que teve muito like, que eu tinha muito orgulho de mim. Eu nunca me escondi. É que nem a gente falando do Botox. Eu fiz Botox agora, fez bem para a minha autoestima, mas eu já fiz capa de revista, fiz capa de livro, fiz tanta coisa sem Botox. Então, é uma coisa que mudou a minha autoestima, mudou a minha vida, mas, cara, não é a chave da minha felicidade. Assim como, eu queria exatamente isso, subverter, fazer uma parada, tipo, ser fora da lei, além do meu arquétipo, que já é fora da lei. E, cara, não fui entendida, tipo... Mas eu acho que foi a primeira vez também que não foi um hate do tipo, horrorosa, te odeio, morre. Não! Várias pessoas que acompanham você, desde o começo, chegaram e pontuaram, e foi... Não foi um hate, na verdade. Não, teve um hate. nesse momento... Muitas influenciadoras gordas, inclusive, bem famosas, fizeram um post contra mim. Não, eu não tô falando disso. Talvez eu me cancelasse naquela época. Eu sei, mas o que eu tô te falando é que vários seguidores, realmente ali, estavam questionando tudo o que eles aprenderam com você. Era um outro lugar. E foi aí o lugar que eu consegui prestar atenção. Porque tudo que a gente falou aqui de cancelamento, de hate e tal que eu tive, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, me fez ficar calada sobre esse assunto durante muito tempo. E me fez achar que, ah, não, não é bem por aí, entendeu? E aí eu me empoderei de novo, eu falei, não, calma aí. E porque eu acho que a gente tava nesse processo, assim, de tentar encontrar uma outra maneira de falar o que a gente tava falando. Eu lembro que eu tava com você no telefone e eu falei assim, amiga, o que a Xanda de três anos atrás, de quatro anos atrás, faria se ela tivesse visto esse post de outra pessoa? Aí eu respondi, eu me cancelaria. É. E aí eu acho que, esse foi o lugar, assim, da gente entender que a linguagem, foi uma infelicidade. Eu acho que a linguagem foi infeliz, eu acho que o formato foi infeliz. Sim. Eu acho que, assim, eu entendo o que você queria passar, mas você não conseguiu passar. Não consegui. E ao mesmo tempo, é aquilo. Isso faz de você o maior monstro da internet? Isso faz de você ter destruído a vida das pessoas? Não. E me deixa muito puta, assim, de ver pessoas que, assim, porra, eram suas amigas e pararam de te seguir, deixaram de ser suas amigas. Tipo, gente, se você faz isso hoje com uma pessoa que erra, saiba que amanhã vai ser com você, tá? E quando for com você, vai ser bem ruim. Gente! Tipo, isso me deixa muito puta. Tipo, você é uma influenciadora, você é uma criadora de conteúdo, você sabe o quanto, tudo que a gente fala tá sendo analisado no mínimo detalhe, sabe que você também pode errar algum dia. E eu acho que a Xanda se posicionou, a Xanda tinha uma dificuldade, a gente sempre falou isso com ela, de se posicionar quando ela errava, assim. E eu acho que, porque tem isso, quando você se posiciona, quando você erra, você recebe mais hate ainda. Então, eu acho que você, dessa vez, foi lá e se desculpou, falou realmente, eu acho que eu fiz errado, não sei o quê. O que mais as pessoas queriam? Que você se tacasse do prédio? Exatamente. Que você se matasse? O que a pessoa queria? E me mostrou uma coisa que a gente sempre falou muito em casa, entre a gente, no trabalho, no off, que, e eu não tô falando isso, gente, pra, ai, foi por isso que você foi cancelada e tal. Não, eu errei. Eu acho que foi um dos meus maiores erros, esse. E o do livro também, que a gente também não falou, mas esse foi, pra mim, um erro mesmo, assim, tipo assim. O livro não foi um erro meu. Mas, continuando esse aqui. Foi o erro do Instagram, mas eu preferia até que falasse que foi um erro. Mas, pra mim, foi um dos maiores erros, e que eu tenho muita consciência disso. E que vocês foram as únicas pessoas que falaram a verdade pra mim. Essa é a verdade. É, porque as pessoas cobravam da gente um posicionamento também, e eu comecei a receber muitos comentários perguntando se eu iria me posicionar. Como você me posicionar? Por quê? Porque eu me posicionei falando com a Xander, falando, amiga, eu não acho que isso é legal. Inclusive, tava analisando como as coisas estavam acontecendo, e realmente as coisas começaram a crescer muito rápido. Eu fiquei com muito medo da Xander entrar num lugar, e era um final de ano, né? Foi dia 28 de dezembro, de 2021. Como que a gente vai passar... Não, a gente tava em Itapvi. É. Foi Itapvi. Então, assim, como a gente iria passar o final do ano... Quando eu cheguei no final do ano, assim, na casa da Xander, ela falou, você ainda é meu amigo? Não foi? É. Tipo assim, você ainda é meu amigo? Isso é o maior ponto. Gente, você fez um post na internet. Tipo assim, quando aquilo extravasa e ultrapassa a realidade de você perder uma amizade, de você perder... Tipo, a Xander não foi na rua, mais uma vez, nem tudo é uma facada na cara. Mas, vamos fazer uma meia-culpa. Parece que você foi numa velhinha e deu uma rasteira na... Concordo, concordo 100%. Mas vamos fazer a meia-culpa. Primeiro, a Xander de 2018 me cancelaria. Então, de certa maneira... Sim. E é verdade. Primeiro, eu tenho essa imagem de 2018 ainda na cabeça de muita gente. Sim. Então, eu não me cancelaria mais. Em 2021, eu não me cancelaria pelo que eu fiz, até porque várias outras blogueiras que se dizem bodyposts, etc e tal, fazem coisas que pedem para a gente comentar e a gente não comenta. Porque não cabe a gente mais. A gente não é mais essa pessoa mesmo. A gente, acho que isso ficou esse setão em 2018. Mas, o segundo ponto é, além dessa imagem e tal, essa meia-culpa do que, tipo, existe essa... Toda a pauta identitária feminismo, movimento negro, movimento LGBT, movimento gordo, movimento bodypost, movimento corpo livre, existem essas rixas. Sim. A gente sabe bem as pessoas. Essa é a realidade. O que aconteceu? Por que queriam que vocês se posicionassem? Porque várias pessoas, muito grandes, com muitos seguidores, se posicionaram e falaram de mim. Isso saiu em página, isso saiu na UOL, eu tive que dar declaração com o RP, a assessoria de imprensa. Tipo assim, foi a primeira vez que eu tive que dar uma declaração sobre um post meu, do tipo, nossa, e agora? Como é que você se posiciona? Estou falando isso de você. Então assim, eles queriam uma posição de vocês porque vocês foram cancelados junto comigo, por ficarem do meu lado, por não falarem mal de mim. Sendo que realmente, gente, eu errei. Então é isso, quem é que não erra anos e anos de internet? Eu poderia ter parado ali. Muita gente para em alguns momentos, até por muito menos. E eu fiquei pensando, cara, para que eu vou continuar? Eu realmente fiquei cercada de pessoas que concordavam comigo durante muito tempo também. então eu não tinha ninguém para me dar um ou. Tinha vocês, mas eu tinha acabado de voltar para São Paulo, para a gente ser vizinho. Eu estava duas semanas sendo vizinha de vocês lá em Itapévi. Então foi uma coisa que eu estava cercada de pessoas que só concordavam comigo e falavam amém e ao mesmo tempo, eu não, por tanto cancelamento que eu tive antes, eu achava que as pessoas estavam assim, mais um cancelamento só porque, e eu não parei para prestar atenção nos meus seguidores que falaram, Xanda, cara, me machucou. Tanto que, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar o post, eu fiquei um pouco obcecado por essa história assim, e eu vi que você tinha fixado no post pessoas concordando com você. Sim, sim, é verdade. Aí eu lembro que eu falei assim, amiga, você está fixando pessoas que concordaram com o que você está fazendo. Começa a olhar todos os comentários e você, não, eu estou recebendo muito hate. Eu falei, amiga, nem tudo é hate. Tem pessoas que acompanham a sua trajetória desde o começo e estão assim, ué. Vocês que me abriram esse olho. Exatamente, só que a gente tinha muito esse cuidado de passar essas coisas porque a gente sabe que isso é um lugar muito sensível também, entendeu? Então assim, até quando você vai continuar pagando por uma coisa que você fez e você já falou sobre isso em inúmeras vezes, em inúmeros lugares? E é isso, um post no Instagram não apaga a sua história, não apaga o que você construiu, não apaga as vidas que você transformou. Então assim, eu acho que é muito isso, me deixa muito puta ver outros influenciadores que estão no mesmo lugar, que estão, no mesmo circo, sabe, nesse mesmo coliseu, tomando porrada o tempo inteiro, achar que vai parar de falar com você, que nunca mais vai olhar na sua cara, que você é uma pessoa maldita, cara, isso é um absurdo. Isso é um nível de infantilidade ridículo que acontece na internet, ridículo. Mas eu achei bom. Graças a Deus. Sabe o que eu acho bom quando acontecem essas coisas que saem nessas páginas de fofoca e tal? Porque as pessoas, elas comentam sedentas e essas pessoas famosas também comentam. E é o momento que você faz a peneirinha para falar, essa pessoa sempre se mostrou meio amiguinha e tal, na hora que não. Eu fui na Vídeo com esses dias, mano, eu fui cumprimentar, né, Bruno? Eu fui cumprimentar a menina, eu assim, oi, fulano, não sei o que, e ela me olhou assim. E eu assim, gente, por que ela não gosta de mim? Aí eu lembrei que era na época do antes e depois. Foi só por causa disso. É, ela me odeia. E é uma influenciadora famosinha. Você não me contou esse babado? É? Não me contou esse babado. Não te contei, não? Não, não me contou. É, bicha, cresce, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que é muito uma coisa assim de... Você pode, inclusive publicamente, voltando o negócio da Lora, sabe? Tipo assim, eu acho que a Lora errou naquela parada da Turpa pelo Corpo, mas eu não acho ela o demônio, gente. Eu não acho ela a pior pessoa. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Pelo contrário, o conteúdo dela é super legal, sempre foi, entendeu? Eu acho que é isso. A gente tem que tomar nessa guerra e saber que essa guerra ela vai ter machucados e vai ter feridos, entendeu? Isso é uma merda. E eu acho que hoje a gente tem idade e consciência suficiente pra entender que talvez não seja o melhor caminho. Mas ao mesmo tempo, é tipo, cara, eu acho que a gente precisa muito refletir o nosso... O quanto a gente é ser humano, saca? Que a gente erra, a gente faz merda. A gente fala coisas que não estão erradas, que não estão certas. Mas não é porque você falou uma besteira, você falou um negócio que você é a pior pessoa do mundo, muito pelo contrário. Entendeu? Muito pelo contrário. Entendeu? E aí a gente chega no negócio do livro, que é uma coisa que me revolta profundamente. Porque é isso, é esse povo, sabe, que tipo assim, não tá ali pra construir nada, tá ali pra tentar destruir os outros. O livro foi em janeiro de 2020, aí eu tava... Pra quem não sabe a história do livro... Desde janeiro de 2020, eu tava sentada lá numa sala lá em Brasília, aí eu tava... Ah, nunca tem nada pra fazer, tava chuvoso, assim, o verão. Aí eu comecei a responder a caixinha de stories. Aí era tipo assim, ah, Xanda, qual a cor do seu batom? Aí eu falava, não, não uso batom, é alexandrismo, é a cor da minha boca, natural. Aí eu respondia várias coisas, assim, eu respondi umas 19, direto, assim, nunca mais eu faço isso, eu olho um a um hoje. Aí eu respondi 19. Aí quando eu tô vendo depois, desde que eu postei todos os stories, eu vejo os stories, eu vejo um que, esse da boca, tá falando assim, a caixinha da pergunta tava escrita assim, é, sei lá, qual série que você gosta, alguma coisa muito aleatória. E aí eu falando, não, gente, a minha boca é alexandrismo, não uso batom. Então eu vi que as perguntas estavam desencaixadas. E eu comecei a deletar. Aí eu falei, ah, tá bom. E na DM eu comecei a ver umas pessoas mandando, inclusive uma menina que era influenciadora, que falava que me amava e tal, Xanda, esse aqui ficou horrível, olha só, você tá falando do livro. E aí tinha, eu nem lembro com exatidão, porque eu não fiquei mais olhando esse meme, não é meme, né, isso é um hate, porque isso me machucava, porque eu tinha acabado de lançar meu livro, tinha um tempo, já lançado meu livro, tinha um ano e meio. E, pô, era pra mim, eu não entendi as coisas. E aí era uma menina, era uma mãe falando assim, minha filha está querendo se matar, alguma coisa assim. Eu tenho pressão, não sei o que eu faço. É, eu preciso de alguma atitude emergencial. Não. Não, não falou nada. Mas não, ela fala alguma coisa, o que eu posso fazer rápido. Ela falou alguma coisa, me perguntou, que encaixa certinho a resposta, você quer mesmo? Aí eu boto a capa do meu livro, aí eu falo assim, como medida emergencial, compro meu livro. Eu falo, como medida emergencial, eu recomendo. Tem aí, tem o print, tem o negócio lá. E não era essa pergunta, a pergunta de milhões era, qual era a pergunta? Era alguma coisa assim, Chanda, quero começar a me aceitar, a saber sobre aceitação hoje, o que eu posso fazer agora? Entendeu? E eu estava falando assim, pode comprar o meu livro. E eu acho que tinha o Kindle, o e-book. Porque eu falei assim, 4,99, 4,5 reais o e-book, você compra. Então, estava alguma coisa assim, cara, quero ler agora um negócio sobre isso, quero fazer. E aí, cara, eu deletei, tinha 14 minutos, eu lembro, tinha 14 minutos. E essa menina, influenciadora, na DM, postou no Twitter, esse print. E eu lembro lá, tem 14 minutos, o print está lá, os stories, 14 minutos. E ela te avisou. Ela me avisou, foi super fofa. A melhor parte é essa, ela veio como se fosse sua amiga, falar, fulano, olha só, isso aqui não está legal, não sei o que, etc. E aí, ao invés dela esperar você fazer alguma coisa, e nem esperou, porque foram 14 minutos. Foi responder ela agradecendo, eu paguei. Ela viu que tinha como ganhar aplauso ali, ser a grande militante do dia, e falar, postar no Twitter para te cancelar, e isso gerou uma parada horrorosa. Cara, isso foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, porque... Acho que esse foi um dos piores, olha. Esse, para mim, eu acho que esse foi pior ainda, porque me atacou bem no meu livro, assim, sabe, nas coisas que eu criei, tá ligado? Que é a minha história também, meu primeiro livro, é muito a minha história. Então, me deixou muito mal, e um erro tão bobo. E aí, eu fui explicar depois, que eu falei, gente, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Aí, eu lembro que vários influenciadores me defenderam na época, me ajudando, porque aconteceu com um monte de gente. Só que, de verdade, porque era um bug do Instagram, de verdade, era melhor eu ter falado que eu errei. Era. Era melhor eu ter falado, gente, realmente eu errei, poxa, mandei mauzão, sei lá, porque é mais fácil as pessoas perdoarem um erro, ou falarem, pô, mandou mal, mas é, do que falarem que é um bug, porque parece que eu tô mentindo. Porque realmente foi um bug, isso nunca tinha acontecido comigo. Também é um erro meu, de não ter averiguado cada story, sabe, tipo, hoje em dia é isso. Deixa eu ver se eu não postei nada, sabe? Mas não é um erro, porque você não falou aquilo. E me irrita muito, eu vejo as pessoas falando assim, ah, porque não sei o que, ah, Alexandrismos, ah, mas qual o problema dela? Ah, da medida emergencial. Então assim, isso me irrita muito, porque é isso, as pessoas, elas querem ter, a verdade é que elas querem odiar as pessoas. E aí, se elas tiverem uma forma rápida e fácil de explicar porque ela te odeia, ela vai fazer. Ela vai falar, ah, é porque um dia ela falou pra uma mãe que a filha tava querendo se matar pra comprar o livro dela. E tipo assim, bicho, você acha que vai fazer muita diferença na sua vida, né, essa mãe comprar um livro pra você, né, tipo assim, são coisas que eu realmente acho muito louca. E é isso, é mais uma vez, as pessoas, elas têm certeza que você é o demônio, que a gente é o demônio, elas só precisam provar. Eu acho que de alguma maneira, as pessoas precisam dos vilões nas histórias delas, né? Preciso, pra... E foi uma coisa muito louca porque assim, desde adolescente eu sou obcecado com as coisas que eu escrevo na internet. Eu tenho muito medo de escrever errado, isso é uma ansiedade pra mim. Então, durante esse momento da pandemia, eu lembro que eu também fiz uma sequência de stories com box de perguntas. E quando a gente engata pra fazer, a gente se anima, faz 10, 20, 30. E teve uma vez que eu realmente fiz isso. Quando eu vi, as respostas estavam realmente trocadas e eu printei esse vídeo. Porque muitas pessoas falam assim, nesse momento as pessoas, ah, já já tá chegando a cavalaria pra defender mais um erro da Alexandrismos. E na real, eu senti muito isso, sabe? Que era melhor ela ter falado. Por um momento, sendo brutalmente honesto, eu pensei, será que ela escreveu isso realmente? Porque, achando às vezes, quando eu leio um negócio, ela deve ter pensado assim, caramba, o que eu posso fazer ali? Ela deve ter sentido aquela coisa do tipo, mas depois que você mostrou e falou sobre isso, só que não adianta, amiga. Era mais fácil você realmente ter falado. Era mais fácil, de verdade. Só que isso é uma coisa muito ruim, assim, não adianta você ficar tentando provar isso também. Não adianta. A pessoa, ela viu ali a forma de falar, ah, tá vendo aqui, isso aqui que prova que ela é uma má caráter. E pronto, acabou. E vou falar, as pessoas, elas gostam também, isso eu não tô querendo passar pano pra mim, não. Errei, tenho vários erros. Mas as pessoas gostam também de comentar o que os outros estão fazendo e não fazer nada. Eu não faço nada, mas eu vou falar o que o outro tá fazendo. Entendeu? Vai lá fazer então. Não gostou? Vai fazer um livro. Não gostou? Vai fazer o vídeo. Não gostou? Vai fazer o teu próprio antes e depois. Vai fazer o teu próprio canal. Eu fico cansada com isso também. Ao longo desses anos, acho que a gente ficou muito quietinha, muito bonitinha, muito pozudinha, entendeu? Muito certinha. E tem muita gente que gosta só de atazanar, tá só esperando ali ser dentro. Eu sempre falo assim, qual é o conteúdo? Sempre questione ou duvide um influenciador que o único conteúdo dele é falar de outras pessoas. E é isso. E de outros influenciadores. E de outros influenciadores e ser a régua moral dos outros influenciadores. Dos outros influenciadores não, mas dos outros ativistas, assim, em geral. E a gente sabe que tem gente que vive de tentar buscar erro dos outros, entendeu? E sabe que... E faz isso porque dá view. Porque dá seguidor. Então não adianta dizer que não é. Não adianta dizer que não é. Que você tá ali querendo... Você é a grande régua moral do mundo e que você nunca errou e que você vai lhe mostrar como aquela pessoa é filha da puta. É isso. Tem várias formas de mostrar isso. Tem várias formas de você lutar sem você destruir outras pessoas, sem você ser essa pessoa que basicamente joga suas frustrações nas outras pessoas. Porque eu acho que isso... acontece demais. Mais uma vez, eu não gosto de falar que a gente chegou numa idade que a gente não precisa mais ter medo de determinadas coisas. E isso é uma delas. Sim. Sabe? Tipo assim, paciência, gata. A gente não gostou, não gosta do nosso conteúdo, não acha legal o que a gente produz, paciência. Vai ter que engolir, morde a testa porque a gente vai continuar fazendo. Exatamente. Paciência. Então é isso. A gente não é dono da pauta, não. E eu sempre lembro isso. É dono do corpo livre. Eu sempre lembro isso, que assim, aquelas pessoas que estão ali falando normalmente é 1%, 0,0001% da população do Brasil, entendeu? Tipo assim, tem muito mais gente que está gostando do que a gente está fazendo, de outros criadores, e que vai estar ali sem comentar, sem falar nada, mas só está consumindo aquele tráculo com silêncio, do que as pessoas que estão ali comentando. E o trabalho que a gente faz no offline também, e as pessoas que a gente conhece. Ah, isso a gente nem precisa falar. Porque eu acho que é isso. Tipo, no final das contas, a gente... A gente é foda. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo com muita tranquilidade. É? A gente levou muito tempo para entender que a gente é foda. Vamos seguir para o... É o último. É o último? Aham. É o último? Ah. Ai, gente. Socorro. Caraca, amigo. Olha esse print, cara. Para de me zoar. Ó, o que acontece, gente? Durante a pandemia, eu estava passando por um momento muito difícil, assim, não só eu, né? Todas. Mas, assim, ao mesmo tempo... Tipo assim, quando eu não corto o meu cabelo e eu não faço a minha barba, eu me sinto, assim, um lixo. Você está parecendo um náufrago, o cara do náufrago. Sério, eu estou parecendo o cara do náufrago. Só que aí, eu estava fazendo vários stories antes e eu estava fazendo uma piada, assim. Eu sempre faço essa piadinha de idade que não é bem uma piadinha assim, não é? Isso foi um box de perguntas. Não, mas... Isso estava no meio de vários stories, assim. Você estava militando? Não estava militando, era uma piada. Isso é um vídeo. Na verdade, isso não é uma foto. Isso era um vídeo que eu estava falando, assim, ai, muita gente acha que eu tenho 17... Aí eu boto a moa na orelha, assim. Muita gente acha que eu tenho 17, 18 anos, mas eu tenho 32. Só que as pessoas pegaram um print e realmente... Começaram a postar como se fosse verdade. Começaram a postar como se fosse verdade. fossem falando isso. Agora, toda vez que... E aí, um monte de hate nos comentários do Twitter. Tipo assim, é nojento, gente. Amiga, é nojento. Muitas pessoas acham, me chamam de tudo que você possa imaginar, mas a parte boa é que toda vez que a Anitta tem uma atualização da Anitta em Elite, todo mundo posta esse meme. Meus amigos postam esse meme. E, de verdade, eu amei. E, todo lugar, todo lugar, sai esse negócio. E eu pensei assim, gente, eu me preocupo tanto com a minha imagem, assim, né? Tanto com maquiagem, look, uma coisa que eu viralizei. Olha como foi. Isso é uma prova pra mim, né, amiga? Mais prova do que isso é quase um tapa na cara, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto. Eu tô me sentindo bem bonito, assim. Só que, depois que eu fiz a barba, dei uma ajeitada no cabelo, retoquei o rosa, eu fiquei tão traumatizado com o hate que eu recebi disso que a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma máquina de barbear no Mercado Livre. Passei na minha cabeça, fiz dois rombos na cabeça. Passei na minha barba, eu pensei, eu não vou ficar mais desse jeito. Porque nessa época, tipo, eu não sabia mais o que fazer. E eu tava muito triste. Dá pra ver que você tá ali tentando dar três minutinhos do seu dia de felicidade pras pessoas. Olha isso, amiga. O meu lábio aqui não tinha uma cor de vida. Eu tava pálido. Caraca, essa época da barra funda foi difícil. Amor, a gente comia feijão com farofa, né? Uma delícia. Eu só lembro, eu só lembro nesse dia da foto do Alfredo tosado, que a gente tentou tosar ele em casa, porque nem o Alfredo a gente queria mandar pro pet shop. E foi muito difícil. E ele ficou, tipo assim, parecendo... Igualzinho essa coisa. Ah, depois desse meme que você ficou com aquela barba do outro meme? Do Não Maquiando Minha Namorada? Não sei. Porque você tá com a barba bem rala naquele meme. Amiga, eu não sou tão bom de datas como você, mas lá eu tava com o cabelo grande ainda. Talvez tenha sido. Porque aquele meme do Maquiando Minha Namorada, ele tava sem barba. Eu não entendi porque você tava sem barba. Provavelmente foi pós esse trauma. Ah, tá tudo conectado. Muita gente acha que isso é uma foto, mas na verdade isso é um vídeo. E claramente, ou eu tô sendo debochado, só que diferente da Xanda, eu acho que eu mando mais na tua ação, né? Né? Então, do tipo assim... Cara, de graça! Eu acho que as pessoas realmente acreditaram, assim, nessa história. Gente, mas eu acho... Que você tem 17 anos? Sim, mas eu confesso pra você que não é tão... A bicha, a bicha. Não acredita, a bicha. Eu caprichei aqui no Rebocó. Você tá com a carinha de 17 anos, tá parecendo... Não vou falar nada, gente. Olha, a influenciadora faz body shame. Tá parecendo aquele filme... Aquele filme do... Influenciador sofre body shame. Zac Efron, 17 Outra Vez. Ao vivo, grave. É isso que eu queria lembrar. 17 Outra Vez. Só que você parece o Outra Vez. Eu pareço o Outra Vez. Você parece o Outra Vez. Você parece o menino... Gente... O ator que eu esqueci o nome. Nessa época, eu não sabia me maquiar direito. Parece o Outra Vez. Não o Zac Efron. Mas eu tava tentando. Eu tava tentando. É isso. Amigo, olha você antes e depois agora. Vamos fazer um antes e depois. Vai, olha a tela. Gatilho. Tá bem melhor agora, amigo. E aqui tá com 32. Agora tá com 47. Ó, aqui eu não botava minha sobrancelha pra cima. 47, amiga? Não, é 34. A produção... Esse é o último meme que a gente tem. Mas a produção lembrou de falar da sua morte. Que não foi um cancelamento, mas... Ah, gente, essa história... Não, calma aí. Essa história é bem pesada? Não, olha... É bom falar. Inclusive, beijo, Pandler. Que saudade. É, fala. Olha, gente... A gente tá dando atenção pro Pandler pela primeira vez na vida! Pandler atual. A gente vai ter esse e-mail pra vocês, ó. Olha que... Figurinha, vai. Figurinha pro Pandler. Olha, foi muito... Tem vários. Foi uma coisa muito difícil pra mim, esse momento que aconteceu da minha morte. Entre aspas, né? Porque eu não posso falar isso. Não, não. Vamos explicar a situação. É, o que aconteceu foi que durante a pandemia... Tudo foi durante a pandemia, já percebeu, gente? Caraca, a pandemia foi foda, hein? Então, assim... Durante a pandemia, num belo dia, eu acordei com o meu celular cheio de mensagens da minha prima... Foi um pavor. Com mensagens da minha mãe, perguntando o que tinha acontecido comigo. Eu fiquei muito assustado, porque quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade de WhatsApp no geral. Então, eu não... Eu costumo demorar pra responder. Se for áudio, eu nunca vou escutar. Agora que já vem o negocinho escrito, já ajuda. Marcos Zuckerberg, por favor. Eu preciso desse negócio que transcreve áudio. Me libera. O seu não foi atualizado ainda, né? Até hoje. Então, na hora que eu acordei, eu fiquei... O meu não tem isso. Eu fiquei muito assustado. Só o Caio. Aqui, voltando à história. Aqui, eles... Uma história séria, a gente... O Zuckerberg, a gente tá no YouTube. Desculpa. Foi bem difícil, porque quando eu abri o meu Instagram, eu vi que tinham pessoas que estavam comemorando realmente a minha morte, assim. Caraca. E eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Se vocês descerem lá no meu Instagram e olharem o que aconteceu nessa época, eu queria muito apagar os comentários, mas depois eu falei assim, não vou apagar, que eu quero que as pessoas vejam realmente a crueldade, o nível de crueldade que as pessoas chegam. Então, tinham muitas pessoas falando assim, eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer, bem feito. E isso tudo surgiu a partir de uma colagem que fizeram, de uma foto minha, de sunga, e de uma pessoa gorda numa maca, e estavam dizendo que eu tinha morrido. E era um cara branco. Morrido de obesidade, de covid. De covid. Então, foi uma situação muito difícil, porque isso viralizou muito forte no Facebook. E a minha mãe recebeu essa mensagem. As amigas do cartório da cidade que a gente morava, elas receberam essa mensagem e elas ficaram assustadíssimas. A minha mãe tem pressão alta e foi muito assustador na hora que eu acordei. E eu comecei a ver essas mensagens. Automaticamente, o meu nome tava nos trends do Twitter. E eu não tava entendendo direito o que aconteceu, assim. Eu juro que eu fiquei um tempo, assim, paralisado. Eu não sabia se eu iria falar sobre isso. Eu não sabia se eu iria não falar sobre isso. E foi muito difícil, gente. A primeira coisa que eu lembro que eu tuitei, que eu pensei assim... Nessa época, eu lembro que eu fechei meus olhos, assim, e a Beta é sempre da turma do Deixa Disso, ou pelo menos era, né? Então, assim... Ela falou, não poste. Eu falei, eu vou falar sobre isso, sabe? Até porque, de certa forma, eu acho que foi o momento onde as pessoas perceberam o nível de crueldade que a gordofobia pode chegar, sabe? E foi muito difícil. Eu lembro que eu fiz stories. A primeira coisa que eu tuitei, eu falei assim... Bom dia, gente. Tô muito vivo comendo o cu de gordofóbico. Foi a primeira coisa que eu tuitei. E depois que eu tuitei isso, muitas pessoas... Eu recebi o apoio de muita gente. Eu lembro que até o Babu, na época, repostou o vídeo. Babu Santana? É, eu dei muitas entrevistas. Eu falei muito sobre esse assunto e sempre foi muito difícil chegar nesses lugares porque a gente já tava muito fragilizado com o período da pandemia. Foi um momento muito complicado, assim. Até mesmo de saber que... Tá lá, se vocês verem a foto, vocês vão ver que tem pessoas comemorando, assim. Então, nem depois da pessoa morta, digamos assim, ela para de sofrer gordofobia. Que é uma coisa que a gente sempre falou muito, né? Então, foi muito cruel essa situação. Eu falei muito sobre isso. Muito, 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 muito sobre isso. Sobre fake news. Eu dei entrevista em vários lugares. Em rádios. Eu passei uma semana que eu tava exausto, assim. Eu não conseguia nem, de certa forma, entender direito o que tava acontecendo. Eu lembro que a gente nem conseguia... Porque quando essas coisas acontecem, eu me fecho, né? Então, eu não conseguia falar direito com a Xanda. Tava falando com a Beta sobre isso tudo. E, ao mesmo tempo, foi importante. Porque... Não, mas eu fiz você me atender. Olha, porque se tem uma coisa que eu sou especialista, é fazer o cara e me atender. Eu descobria como é que faz a luazinha do celular, o negócio. Você me atendeu. Porque também pegou pra mim esse post. Eu tinha visto no Twitter e fizeram uma montagem verificado. Parecia uma página verificada. Tipo o portal Popline, alguma coisa assim. E a gente já tava vivendo uma expectativa muito ruim. Porque, na minha cabeça, qualquer situação que chegasse nesse lugar pra minha mãe, iria assustar muito ela. E foi engraçado que ela recebeu de uma amiga do cartório no WhatsApp. Então, assim, foi uma coisa que eu pensei. Gente, eu preciso falar sobre isso. E as pessoas, o que mais as pessoas querem é que a gente morra infartada. Aí você vê que é isso. As pessoas querem isso. As pessoas querem. Elas querem falar, tá vendo? Eu disse que eles não podiam ser dessa maneira. E, gente, o que você tem a ver com isso, demônio? Entendeu? Eu acho que é isso. As pessoas, elas são tão doentes que elas torcem por uma parada só pra dizer. Tá vendo? Eu avisei. E você comentou comigo, amor, você comentou comigo que você já tinha visto essa movimentação na madrugada. O Caio tinha dormido. Eu não sabia disso. Ah, você comentou isso. O Caio tinha dormido e isso começou a subir no Twitter umas três horas da manhã. E aí eu achei que ia ser uma coisa que ia ficar ali no Twitter e nem falei nada pra não assustar o Caio. E aí ele acordou antes de mim, assim. E aí quando ele acordou, ele veio e falou assim, você tá vendo o que tá acontecendo? Aí eu falei, o negócio da tua morte? Eu já sei o que que é. E aí eu já tinha visto. Eu já tinha entrado no Pandular, inclusive, que foi de lá que saiu. Eu já tinha visto o tópico que as pessoas tinham... Eu já tinha visto tudo. Da onde tinha vindo, da onde tinham comentado, da onde não sei o quê. Então, de todos os lugares eu já tinha entendido. Cara, eu fui até a primeira pessoa que tweetou isso. Eu tinha print dessa pessoa. Não sei por que a gente não levou na polícia, assim, na boa. Mas acho que assim, eu tinha já mapeado 100% de tudo que tinha acontecido. Dá pra fazer isso ainda, tá? Dá tempo da gente fazer isso. E ao mesmo tempo, isso que aconteceu comigo, por exemplo, eu dei uma entrevista em inglês e arrasei, inclusive, falando sobre discurso de ódio e fake news na plataforma. Nessa época, várias contas do Twitter estavam se passando por mim. Tinha, acho que, Caio Rodela, sabe? E usavam a mesma foto. Rodela? É, Caio Rodela. Então, tipo assim, era uma coisa que eu não me sentia seguro na plataforma e eu fiz muitas coisas sobre isso, sabe? E foi muito interessante. Ah, não, você deu uma entrevista. É bom dizer que você não deu uma entrevista. O Twitter te chamou pra conversar sobre... Isso, o Twitter me chamou pra conversar sobre discurso de ódio. E foi muito legal, assim, porque foi uma entrevista em inglês e eu fui muito sincero. Naquela época, o Twitter se importava com alguma coisa. Até que ponto o Twitter fez isso também, pra não tomar um processinho depois? Eu não sei também. Eu acho que o Twitter se importava minimamente com isso. Não, mas eu acho que eles realmente se importavam com essa questão. Mas eu acho que o que foi mais assustador pra mim foi perceber que eu tive muitas pessoas realmente perceberam a crueldade da gordofobia. Foi ruim isso acontecer, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que elas entenderam o lugar que pode chegar. Porque, até então, eu sinto que as pessoas, elas não acreditam muito quando a gente fala determinadas coisas e elas acham que a gente sempre tá exagerando. E nesse lugar, não tinha como exagerar. Não tinha o que fazer. Pô, não tinha. Sabe? Então, assim, foi muito complicado pra mim entender a crueldade mesmo das pessoas. Porque tá tudo ali, gente. É um bloco do meu Instagram. Foi um momento ali onde eu passei que a história tá toda ali. E todo o material que saiu disso, eu acho que foi muito importante. E isso faz parte da minha história. É muito difícil porque, assim, a gente pensa conteúdo o dia todo. Eu acho que o que me entristece dessa história toda é saber que a gente que é fora do padrão só realmente tem um alcance maior e viraliza. Ou mais pessoas conhecem a gente a partir de uma tragédia. Nunca é através de um conteúdo mais positivo porque as pessoas realmente não se importam. O que me entristece dessa história é saber que uma tragédia foi responsável por, sabe, gerar essa visibilidade pra mim. É isso. Muita gente fala assim, ah, você cresceu com essa história que aconteceu. Sim, eu cresci. Mas eu acho que eu queria... A que custo? A que custo? Eu acho que eu queria ter crescido com outras coisas, sabe? Com conteúdos de maquiagem, conteúdos inspiracionais. Falando do quanto eu entendi que meu corpo é um lugar que eu preciso cuidar com carinho. E isso não viraliza. Agora, a mesma coisa, por exemplo, essas mensagens que a gente recebe. Antes eu ficava muito triste com elas. Eu ficava ruminando aquilo durante muito tempo. E hoje fazer piada sobre isso é um lugar de conforto pra mim. E é um lugar onde eu entendo que eu também posso responder essas pessoas. E é isso, né? Eu contei muito com o apoio da Beto nesse momento do cancelamento em todos, né? Mas nesse momento do cancelamento, porque foi muito difícil, gente. Cara, esse foi o maior cancelamento. A gente mataram. Eu me senti, assim, invisível. Da mesma forma que eu me sentia quando eu era adolescente, assim. Eu me senti... É como se eu tivesse sido apagado. E ver esses comentários... Até hoje, eu não desço. O meu Instagram tem esse divisor, assim. Eu nunca li. Sério, é bizarro. E eu nunca apaguei e nunca deixei ninguém apagar. Porque isso, pra mim, é o marco da crueldade das pessoas. Eu lembro que até teve uma menina, Diele, né? Que você noticiou no seu canal, no YouTube, uma vez. Que... Diele Santos. Diele Santos, que, enfim. Mas é... É, ela morreu. Ela era gorda. E depois que ela morreu, fizeram várias piadas que não existem, né? Gordofobia não é piada. Mas fizeram várias tentativas de piada com o corpo dela. Falaram de que ela não ia caber no caixão. É, mas fizeram isso comigo. Falaram assim... Ninguém ia conseguir carregar. Será que ele vai achar um caixão GG pra ele? Será que vai ter um caixão pela size? Quantas pessoas vão ter que ter pra segurar o caixão dele? Então, assim, eu fiquei assustadíssimo. Assim, eu me senti com uma espada atravessada dentro de mim. Eu me senti oco por dentro, vivendo esse momento. É como se eu tivesse ficado perdido dentro de mim durante essa semana. E ainda, além disso, eu tinha que falar sobre isso e ter forças pra falar comigo. E imagina uma coisa. Você tava na pandemia. Só você e beta dentro do apartamento lá, pequenininho, na Barra Funda. E o Alfredinho também. E o Alfredinho. Morrendo de medo de morrer. Morrendo de medo de realmente morrer na pandemia. Porque a gente também tava com esse medo, né? Pô, enfim, que é o justo. Porque tava todo mundo passando por isso, ok. Mas, cara, imagina você viver um momento que, tipo assim... Por algumas horas, algumas pessoas acharam que você morreu mesmo. E na sua cabeça... Caraca, então quando eu morrer vai ser assim? É. Tipo assim, isso significa minha morte? Então o meu legado é esse? O meu legado é as pessoas fazendo um bolão de quantas pessoas vão ter que carregar o meu caixão? É isso. Isso é muito cruel. Eu acho que a gente tem que ir na delegacia digital dessas coisas. Isso é muito cruel. Eu lembro que a gente acionou advogados. Eu lembro que a gente falou sobre isso. A gente printou vários comentários. Eu participei de alguns projetos internos, assim, nas plataformas, pra falar sobre isso. Ao mesmo tempo, tinham pessoas que estavam tristes, né? Com a minha possível morte, dizendo assim... Muito obrigado. Ai, gente, isso é horrível falar. Ele vai chorar, gente. Não, não. Eu nunca falei esse negócio. Mas aí, pessoal, muito obrigado por tudo que você fez. Tipo, mano, que horrível. Vai borrar meu negócio. Não, tudo bem, amigo. Eu preciso de um papel real. Não, mas tá tudo certo. Não, mas é horrível mesmo, gente. É horrível. É horrível você ser... Eu preciso realmente de um negócio. Você quer borrar uma esponjinha? Não, porque, tipo assim... Cara, é horrível falar desse negócio. É. É horrível falar desse negócio. Mas ao mesmo tempo, é importante falar, porque... É importante falar. É importante falar. Isso é uma coisa muito cruel. Do tipo assim... E as pessoas não têm noção do quanto... Isso foi difícil pra mim, depois, continuar produzindo conteúdo, sabe? Essa aqui, será que dá? Durante muito tempo... É muito grande? Ai, eu preciso de um guardanapinho. Eu vou fazer igual a Juliette. Eu vou deixar secar. Aí vai parecer que eu tô fazendo isso pra... Guardanapinho. Tipo assim... Depois de muito tempo, eu fiquei traumatizado. Você lembra disso? Que eu fiquei muito tempo sem postar conteúdo. Eu tinha medo de qualquer coisa que eu falasse. As pessoas tirassem de contexto. Porque muita gente soube dessa história. E ao mesmo tempo, eu fiquei assim... Tá, então... Eu perdi a minha comunidade. Eu não sei como eu vou voltar. Eu não sei como que eu vou continuar produzindo conteúdo. Porque, realmente... Gente, é horrível. Eu não desejo isso a ninguém. Eu não desejo isso a ninguém. Especialmente quando envolve a sua família. Porque, até então, eu debochava do hate lá e acabou. Mas, quando envolve todo mundo... A minha prima tava grávida na época. A Nenê não tinha nascido. A Luna não tinha nascido ainda. Ela me mandou mensagem grávida. Ela tava com uma gravidez de risco também. Então, quando ela me mandou mensagem. Ela não tava acreditando no que tava acontecendo. Ao mesmo tempo, eu não conseguia abrir o WhatsApp. E eu vivi durante algumas horas ali. Acreditando que alguma coisa... Eu até brincava... Você lembra que eu brincava com você na varanda do apartamento? Falando assim... Amor, será que eu não morri e eu tô em outro lugar? Tipo assim... Você lembra disso? Ah, eu preciso de um... Até hoje você brinca disso, né? O Caio brinca... Que é uma brincadeira meio mórbida. Que é do tipo... Será que a gente morreu? Será que eu morri na pandemia no dia da morte? A gente tá vivendo um multiverso e tal? Falando, não, amigo. Você não morreu. Uma coisa que eu entendi fazendo bastante terapia... Gente, deixa eu retocar meu negócio aqui. Senão, daqui a pouco vão falar que eu tô me aproveitando disso pra chorar, né? Mas eu realmente... Ai, vambora! Cancela a gente! É sobre isso! Vamos fazer a gente bombar! Ai, gente, depois desse episódio, a gente já não... Assim, bem... Quem odeia a gente já vai continuar odiando, então... Quem odeia a gente tá vendo até o final. Eu tenho consciência, arrasou. Quem tá no meio do caminho pra ver se vai odiar a gente ou não. Eu já falo pra começar o diálogo, que é mais rápido. E pra quem gosta da gente, obrigada por estar com a gente. É isso. Obrigada mesmo. Obrigada por estar não só com a gente, mas acho que com todas as pessoas que vocês acompanham na internet. Porque isso faz diferença pra gente. Então é isso. Eu entendi, na verdade, que o mais importante é saber que realmente existem pessoas que conhecem a minha história e que me acompanham desde o início. Que torcem pela gente de verdade. Que torcem pelo nosso relacionamento. Pessoas que ficaram muito mexidas. Teve uma galera falando que eu que tinha inventado essa história pra, tipo, acontecer alguma coisa. E, gente, de verdade... Cara! É uma coisa que foi, assim, muito surreal pra mim. E, ao mesmo tempo, eu acho que depois desse episódio, tudo se tornou muito pequeno, assim. Eu acho que hoje o que me destrói mesmo é saber que você recebe esse tipo de comentário de transfobia. Mas em relação à minha aparência, essas coisas, eu acho que eu já zerei o game, assim, de hate, sabe? Então, de certa forma, isso me deu um pouco de tranquilidade. Porque se eu sobrevivi a esse episódio, eu acho que eu sobrevivo a uma pessoa me chamando de Free Willy, né? De Orca, de Barney Rosa, de, tipo assim, daquele Pokémon lá, Snorlax. Gente, o Snorlax é a coisa mais fofa do mundo. Me chamam também de Madimbu. Meu amor, Madimbu é tudo rosinha. Eu adoro, eu adoro. Você vê a gordofobia, né? Não tem nem tanta referência de personagem gordo pra gente poder explicar. Me chamam de Zigglypuff, de Peppa Pig. Só gente maravilhosa. Só gente maravilhosa. Gente, vamos terminar, então, nesse nível lá de cima. Já acabou, não tem mais nada. Acabou? Não tem mais nada. Acabou, gente. Acabou. Será que a gente não comentou alguma coisa? Se tem alguma coisa que a gente não comentou, comenta aí que a gente comenta em outro programa. E se você quer usar esse videocast pra tirar só um pedacinho, tirar de contexto, jogar no Twitter pra cancelar a gente, por favor, faça isso, pra ter mais vídeo aqui no nosso videocast. Se você... e vai se fuder. E a gente tem advogado também, tá tudo certo. Socorro. Amor? Ai, gostei. Straight to the point. É isso. Chocada. Olha, eu tô muito feliz com esse nosso projeto. Tenho certeza que muita coisa vai ser tirada de contexto, mas é sobre isso. Graças a Deus. Vamos dar as mãos. Nasceu! Nasceu! Aceita! Aceita! Gente, deu certo! Conseguimos! Deu certo, não sei. A gente não subiu ainda. A gente gravou. Você tá vendo esse vídeo é porque deu certo. Deu certo. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa muito importante, que eu tô no meu momento emocionada ainda. Ah, tá. Já secou a lágrima. Já secou? Secou. Nem parece que chorou. Tá gravando ainda? Tá gravando? Calma aí, vou pegar um colírio pra ele. Calma aí, calma aí. Vai, pega. Pega aí. Vai, vai, fala. Tá gravando, né? Então, tô muito feliz também de estar com vocês. E quero dizer que eu tenho muito orgulho de vocês. Estamos aqui desde quando tudo era mato, né? E, contrariando muitas expectativas, continuamos juntos. Nós somos o clã original. É a famosa, apesar de tudo. Apesar de tudo, estamos aqui. Apesar da vontade de tanta gente, ainda estamos aqui. É isso. É o clã original. Apesar não, porque a gente fica falando isso e dando muito palco também pra gente idiota. Mas tem muita gente que tá aí fazendo coisa muito legal e tá aí apoiando a gente até hoje. E eu acho que é pra essas pessoas mesmo que a gente tem que pensar. Com certeza, gente. A gente tá fazendo shade aqui, porque é um programa pra gente também se sentir mais livre. Pra gente poder ser bem verdadeiro. Pra gente saber que quem tá vendo até o final... Porra, tá vendo duas horas da gente falando tudo isso. Entende todo o contexto. Se quiserem tirar de contexto, é isso. Advogado nelas. Vai se fuder nelas. E o que você pode esperar desse programa aqui, que você não viu nesse episódio, é o Caio com a sua história de cocô, que com certeza... Ai, obrigado, amor. Gente, eu... A gente não podia deixar um episódio... Olha só. Se tá. Eu fui convidado a estar nesse projeto. A Xanda chegou, a Betta chegou, falando assim, a gente quer te fazer um convite. Eu fui convidado e eu só aceitei porque aqui eu posso ser quem eu sou, né? E eu adoro falar histórias de cocô e elas me autorizaram. Não, não, não. Tem que ter um episódio... Isso tá em contrato, tá? Eu adoro falar de cocô também. Tenho muita história sobre cocô. Se vocês querem vídeo sobre cocô, um episódio inteiro sobre merda... Não, gente. É escatológico. Vamos lá. Vamos nessa. Não, amiga, a gente tem muita história boa pra contar. A gente já se cagou. Enfim, deixa pra próxima. Ai, tem muita história de cocô. Você é entupida? Eu adoro falar de merda. Enfesada, entendeu? Obrigada, gente. Gente, foi isso. Cancelem a gente, por favor! Tchau. Como é que se despede? Assistam, comentem, compartilhem, curte. Oi, tchau. Inscreva-se no canal. Mande uma cartinha. É, tem que pedir pra inscrever no canal agora. Se você assistiu até aqui, se você assistiu... Tem que durante o vídeo ter aquelas intervenções. Se você tá cozinhando o seu arroz e o seu feijão, e você tá ouvindo a gente, saiba que... Que já tá tarde. Obrigada, gente. Caraca, é isso. Acabou? Obrigada, gente. Tchau. Acabou. Desliga os fios. Desliga.